Bom dia a todos aqui presentes. Iniciamos mais um dia de atividades do Seminário Anual de Alinhamento Conceitual do Prof. EPT. Sejam todos bem-vindos. Para iniciar a programação de hoje, convidamos a professora Tânia Araújo Jorge para ministrar a palestra com o tema Avaliação CAPS e a Área de Ensino. Tânia Araújo Jorge é formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é pesquisadora titular em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Possui mestrado e doutorado em Ciências, Biofísica e pós-doutorado na Bélgica e na França. Já foi coordenadora da Área de Pós-Graduação em Ensino na CAPS e membro do seu Conselho Técnico-Científico do Ensino Superior. Atua nas áreas de Inovações em Doenças Negligenciadas, Farmacologia Aplicada, Ensino de Ciências, com foco em Criatividade e no conceito Ciência e Arte. Professora Tânia. Bom dia, gente. Antes da professora Tânia falar, eu quero agradecer, professora, pela presença. Acabou virando uma parceira nossa do Prof. EPT. Eu obrigado por isso. Desde o processo de aprovação desse programa, ela era coordenadora da área de ensino na época, nos ajudou no processo de diligência, a tornar o programa um pouco melhor do que a gente já tinha pensado. Então, a gente tem uma estrutura hoje um pouco mais organizada por causa de uma intervenção muito positiva da professora Tânia. E a gente conversando ali, a gente já teve um monte de ideias. Eu quero dizer que a gente... Ela já se colocou à disposição, continuando nessa parceria. E aí, uma das coisas que a gente falou, e eu já vou falar mesmo sem estar estruturado, porque é uma proposta dela. A gente ontem falava do nosso processo de formação continuada, do corpo docente. E uma coisa que ela pede é para caracterizar essa formação continuada como uma formação continuada pós-doutoral. Porque, afinal, todos somos doutores participando de um processo de formação que vem após o doutorado. Então, essa é a caracterização necessária para isso. E ela já pensou aqui em uma proposta de a gente estabelecer uma parceria com os programas da área de ensino que possuem o doutorado para a gente realmente estabelecer esse processo de maneira mais formal e de pós-doutoramento na área de ensino. Então, eu acho que é mais um caminho, mais uma perspectiva interessante para todos nós. E eu acho que é uma possibilidade também da gente, como rede, para o FPT, ter uma aproximação maior da rede de programas de pós-graduação da área de ensino. Então, professora Tânia, obrigado. E a gente vai conversando, então. Está bom? Bom dia a todos e a todas. Quero dizer que eu estou muito, muito feliz de estar aqui nesse terceiro seminário. Eu estive em dois outros momentos, não aqui em Fortaleza, mas lá em Vitória. Primeiro, na diligência, que foi o momento chave para tornar o projeto do Prof. EPT um projeto aceitável no CTC da Capes. E depois no lançamento, na aula inaugural. Então, a gente já sabia que o Prof. EPT ia ser o sucesso que está sendo. Não sabia que ia ser tanto, que a demanda ia ser tão grande. Mas a gente já sabia que ia ser um sucesso. A gente apostava muito nesse processo. E vocês estão de parabéns. Eu quero realmente começar dizendo que vocês estão de parabéns nesse processo todo. E que isso nos dá muita alegria. A mim, ao Marcelo, que é o coordenador atual da área, que era meu coordenador adjunto, que esteve também na diligência no primeiro momento. E que também está torcendo. Ele hoje está no interior do Mato Grosso, em Sinop, fazendo uma atividade lá também. Então, antes nós trabalhávamos eu na coordenação, ele na coordenação adjunta. Agora eu saí da coordenação. Estou mais livre para fazer articulações variadas. E para falar em meu nome, não necessariamente em nome da Capes. Então, claramente, eu não estou falando em nome da Capes. Hoje eu vou falar em meu nome. Mas a gente tem lá na Capes uma coordenação muito comprometida com esse processo. E uma coordenação que foi eleita pelos programas da área. Também não foi um processo simples. A indicação do coordenador foi conturbado. Mas a gente conseguiu fazer com que fosse respeitada a indicação da maioria dos programas. E isso foi muito positivo. Então, é nesse clima de construção que a gente vem aqui conversar com vocês. À disposição, estou à disposição hoje o dia todo e amanhã também, para ficar como for necessário. Bom, eu sou da Fiocruz há mais de 30 anos. A Fiocruz também tem uma escola técnica que também tem um mestrado profissional. Mas eu não atuo no mestrado profissional da Escola Politécnica de Saúde lá na Fiocruz. Eu atuo num programa acadêmico de ensino em biociências e saúde, que é um programa que começou em 2003 e que hoje é nota 6 na Capes. Portanto, eu tenho uma história na área da Capes que vai de 2003 até agora, que foi a história que me garantiu, digamos, mais uma identidade com a área no momento em que eu fui chamada para ser pró-têmpore. Eu entrei na área como coordenadora pró-têmpore e um ano depois eu fui coordenadora efetiva por indicação dos coordenadores de programa e da presidência da Capes. E, como todos viram, eu sou médica, então, talvez como engenheiros e como pessoas de outras formações aqui, eu me digo híbrida, porque eu atuo na educação, atuo no ensino, mas tenho uma formação que não vem do campo da educação, que aplica conhecimentos do campo da saúde, especificamente, já que eu trabalho na Fiocruz. Minha formação é em medicina e em biofísica e atuo em um programa de biologia celular e molecular. Então, eu faço formação de mestres e doutores nos dois campos, tanto biologia celular e molecular quanto ensino de biociências e saúde. Então, tenho experiência nesses dois campos. Isso foi uma das características que me levou à coordenação diária, à coordenação pró-têmpore, porque, na época, o presidente da Capes queria alguém que pudesse dialogar, digamos, com as áreas duras e com a área de ensino. Então, só uma apresentação um pouco, digamos, mais contextualizada de por que eu estou nessa posição, nessa situação de ex-coordenadora e o que aconteceu. Você passa para mim? Tá. Bom, alguns pressupostos, para a gente começar, a gente está numa situação bastante complicada no Brasil, mas eu vou reafirmar o nosso compromisso com a democracia, e o nosso compromisso com a Constituição Cidadã de 88, o nosso compromisso com o Plano Nacional de Pós-Graduação, estão vigentes, ainda não revogaram, nenhum nem outro. O próximo. E, apesar do Plano Nacional de Educação estar comprometido por essa emenda que foi feita, que vetou o investimento por 20 anos em saúde e educação, a gente tem uma perspectiva muito concreta de revogar isso, continuando a luta da sociedade pelo seu direito à educação. Então, eu não inicio nada sem me posicionar. Então, eu realmente assumo fora a Temer. Lula livre, eleição sem Lula é fraude. Eu começo minhas palestras a partir disso, porque preciso me identificar com quem está me ouvindo. Tá bom? Obrigada. Então, agora a gente vai dar... Bom, há 40 anos atrás, o Prêmio Nobel de Economia já falava que educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido. O primeiro Prêmio Nobel negro que teve. E eu também uso muito essa conclusão do Arthur Lovitz para embasar que a gente precisa ter ciência sempre para sustentar as nossas demandas. O próximo. Bom, o que a CAPES tem a ver com tudo isso? O que a avaliação da CAPES tem a ver com tudo isso? O próximo. Bom, a CAPES, dentro da sua missão, tem um conjunto de pontos importantes, especialmente a questão da avaliação da pós-graduação, que é o primeiro ponto, depois o acesso à divulgação da produção científica, que são os periódicos, e também o portal EduCAPES, do qual eu vou falar um pouquinho, o investimento na formação de recursos em nível de pós-graduação, então, são as bolsas todas que a CAPES oferece, através de vários editais, a promoção de cooperação científica internacional, então, a Diretoria de Relações Internacionais trata da questão das bolsas internacionais, e a indução e fomento em formação inicial e continuada, que são os vários programas de financiamento. Então, dentre as atividades da CAPES, a atividade de avaliação é a mais, digamos, a mais, a primeira, a que iniciou o processo, e não é à toa que o nosso processo de pós-graduação tem 60 anos de experiência em avaliação. O próximo. O sistema é bastante grande, são nove grandes áreas, 49 áreas, mais de 3.700 programas, mais de 5.500 cursos, e mais de 600 propostas novas a cada ano, isso sem fazer indução, só no balcão, só esperando chegar. No caso do ensino, hoje nós somos 180 polos, contando com todos os polos do Prof. EPT, 150 programas, contando aí o Prof. EPT como um programa, aliás, essa é uma questão que a gente tem que discutir depois, porque no seminário de área, o Rony me perguntou, mas posso levar todos os coordenadores de polo? Eu disse, pode, mas a gente nunca discutiu na área como é que é a votação nos seminários, porque cada programa tem um voto, e ao levar 34 votos do Prof. EPT, a gente já teria um desequilíbrio lá dentro, isso nunca foi discutido, porque pela primeira vez isso estava acontecendo. Então, a gente também precisa pensar o que é uma representação de rede dentro de uma área maior. A gente não tem proposta nenhuma para isso, só estou sinalizando que lá no seminário não houve nenhum problema, e eu disse que o importante era que todo mundo participasse, mas vocês mesmos têm que pensar em uma proposta de representação. Imaginando o Prof. MATE participando da área de matemática, com os programas acadêmicos de matemática, como é que seria? O Prof. Letras, com os programas de letras, como é que seria? O Prof. EPT, com os programas profissionais e acadêmicos da área, como é que seria? Então, essa é uma questão secundária totalmente hoje, mas eu estou só lembrando que o Prof. EPT é um programa, mas são 38... 38? 32 polos. 36 polos. 36 polos. Até o mês que vem. E 140 foram avaliados na quadrienal. Alguns colegas estiveram na quadrienal, quero agradecer, a Alex participou, a Rony participou, outros de outros institutos federais participaram, a Alexandre participou lá do Rio, do IFESUR também participaram, enfim, que eu me lembro aqui agora. O próximo. E a nossa área, isso foi a Folha de São Paulo de... Não me lembro mais claro. Logo no início do ano, foi a área que mais cresceu nesse processo. Das 49, quem mais ofereceu matrículas ao longo do quadriênio, quem mais cresceu do primeiro para o último ano, em termos de números de matrículas, foi a nossa área. E, de repente, fui chamada ao telefone para responder uma matéria sobre quais eram os motivos da área de ensino estar sendo, ter sido a que mais cresceu ao longo do quadriênio. Bom, além da ciumeira que isso gera dentro da CAPES, vocês podem imaginar, eu nem falei sobre isso, fiquei bem quietinha lá dentro, eu nem sabia desse resultado, porque eu não tinha comparado com as outras áreas esse indicador, só tinha trabalhado dentro da nossa área, esse aumento de 44% de vagas foi devido basicamente ao número de programas que aumentaram ao longo do quadriênio, não foi ao número de vagas oferecidas por cada programa, porque com um contingenciamento muito forte, mesmo uma redução do número de bolsas que aconteceram ao longo do quadriênio, como é que se pode explicar um aumento de vagas? Quer dizer, houve realmente um aumento do número de programas e apesar da falta de bolsas, a demanda é tão grande que houve aumento do número. Isso sem contar com as vagas do Prof. EPT que vão impactar no próximo quadriênio bastante na nossa área. Então, o próximo. Bom, e a nossa área, que é a área de ensino, ela está dentro da grande área multidisciplinar, pode passar ao próximo, e, portanto, muito diferente da área de educação, que está dentro da grande área de humanas. A CARP se estrutura em três colégios, e esses colégios são os colégios de humanidade, os colégios de ciências biológicas e da vida, os colégios de ciências exatas, tecnológicas e multidisciplinar. E, dentro da grande área multidisciplinar, existem quatro áreas, biotecnologia, ciências ambientais, ensino interdisciplinar, cinco, e materiais. São cinco áreas. Essas cinco áreas, ensino é uma delas. Por que ensino não está dentro das humanas, junto com a educação? Por que não é como a engenharia 1, 2, 3 e 4? Por que não é como a medicina 1, 2, 3 e 4? Porque, diferente da educação, que se define como uma disciplina das humanidades, ensino não se define como uma disciplina da educação. Ensino se define como uma interrelação entre várias disciplinas, entre os saberes da educação com os saberes de conteúdos das disciplinas que a educação aplica. Então, ele é uma área aplicada e é uma área interdisciplinar. Então, os nossos docentes, eles são de várias formações, como eu sou médica, e qualquer formação é admitida como docente dentro da área de ensino. Enquanto na área de educação, existe um percentual mínimo necessário de formação doutoral em educação para ser um programa de mestrado ou doutorado em educação. Esse percentual mínimo não existe na área de ensino. Você pode ter uma pessoa com doutorado em ensino ou educação e você ter um corpo docente mais interdisciplinar. Não é problema. O que importa, no nosso caso, é a proposta. A proposta, sim, tem que ser uma proposta de ensino muito clara. Se for uma proposta temática que não leve em conta o ensino, ela vai ser despachada para uma outra área. Ela não vai ficar na área de ensino. Se for, inclusive, uma proposta que tenha a cara de educação, ela vai ser despachada para a área de educação. E nós já fizemos isso. Nós já remeteu propostas que vieram para a nossa área, nós mandamos para a área de educação. Mas, às vezes, tem alguns conflitos. E já teve proposta que nós avaliamos, que a educação disse que não, essa proposta devia ter vindo para nós. E aí o CTC mandou a gente se entender antes deles avaliarem. Tirou da pauta e mandou a gente se entender no que ele fez muito bem. Então, existem também questões a serem resolvidas entre ensino e educação. A gente fez até uma... tem uma primeira nota que foi feita, se não me engano, em 2015, eu acho. É uma nota, um comunicado conjunto das duas áreas, com uma série de definições de fronteiras e de interseções entre as duas áreas. O próximo. Bom, e qual é o sentido da existência da área de ensino? E por quanto tempo vai existir a área de ensino? Porque a área de ensino existe só desde 2000, enquanto que a área de educação é muito mais antiga. Quem aqui se doutorou em educação? Só para eu saber. Bastante. Agora, quem não se doutorou em educação? Se doutorou em outras coisas. Nem mais. Mais doutorados não em educação do que em educação. Então, a meta é dar conta do Plano Nacional de Educação. E, particularmente, a meta 15 do Plano Nacional de Educação, que é ter licenciatura para 100% dos educadores brasileiros. Então, são 500 mil professores que precisam de licenciatura. E quem atua nas licenciaturas são os mestres, nas universidades. Então, todos os mestres egressos da área, eles já têm uma missão já prevista no Plano Nacional de Educação, que é atuar na formação de licenciandos e de professores. E a meta 16, que é formar em pós-graduação pelo menos 50% dos professores da educação básica, que são cerca de 415 mil professores. Portanto, isso é o trabalho dos doutores e egressos da área. Porque, para você formar mestres, você tem que ter doutores formando mestres. Como todos vocês são doutores formando mestres. Então, aí são 415 mil professores no Brasil. Isso é só 50% dos professores que não têm mestrado. E ali são 500 mil professores que ainda não têm licenciatura. A primeira meta vai ser alcançada muito rapidamente. A segunda meta não vai ser alcançada dentro da previsão do Plano Nacional de Educação, tal como estava inicialmente. O próximo. Bom, por que eu estou falando de meta? Porque essas barras, não dá para vocês verem direitinho aí, mas essa figura está no relatório da avaliação. O relatório está disponibilizado no site da área de ensino. E o relatório... Obrigada. E o relatório da avaliação, ele... Não sei se é melhor eu ficar aqui ou ficar ali, mas eu vou ficar por aqui. Ele mostra a diferença entre a demanda, que é a barra amarela grande, e a matrícula, que é a barra marrom do lado. Isso em total, mestrados profissionais, mestrados acadêmicos, doutorado e total de mestrado. Então, vocês veem que no doutorado, a gente está quase atendendo à demanda. E isso demanda que se inscreve, demanda que se inscreve nas provas, não necessariamente que gostaria de fazer. Agora, no mestrado, a gente está atendendo menos de 10% da demanda. Isso não é para vocês novidade, porque o do Rony estava me contando que vocês tiveram 30 mil inscritos para 800 vagas. Então, na realidade, vocês estão refletindo o que a área como um todo também tem de demanda e de vagas. Então, a gente já antecipa que no próximo quadriênio vai continuar a crescer, porque vai continuar a ter demanda. Se a gente tiver vaga, enquanto tiver vaga, a gente vai ter entrada, porque vai ter demanda. Próximo. Bom, então, hoje a área tem 173 mestrados, 101 profissionais e 72 acadêmicos, 35 doutorados, dos quais 6 são doutorados isolados, 29 são doutorados com mestrados. A gente tem 4 doutorados em saúde, 61 novas demandas em 2017. Ainda não sei quantas demandas em 2018. Em julho vão ser julgadas juntas, 2017 e 2018. Então, a taxa de crescimento da área é muito grande em termos de número de propostas. E a gente não aprova nem metade dessas propostas, porque o crivo para aprovação é realmente bastante rigoroso. Então, uma vez aprovado, aquele programa que está no sistema é um programa bastante qualificado e pareado, do ponto de vista da qualidade, com todos esses 173 que estão no sistema. Bom, são mais de 2.600 docentes, mais de 5.900 egressos no quadriênio, em quatro anos só, e, ao longo do processo, desde que a área foi criada, em 2000, mais de 10 mil egressos. Uma pergunta que sempre se faz é a seguinte, o que acontece? Já formaram 10 mil egressos, por que não mudou a educação brasileira? É uma coisa bem simplista, já formam muitos médicos, por que a saúde é tão ruim? Formam muito engenheiro, por que que, muito doutor em engenharia, por que que caem as pontes? Não pode ser, a gente não pode aceitar esse tipo de relação causal dessa maneira, em situações da complexidade que é a educação. E eu vou comentar também que nós temos quatro quales, que é a única área que trabalha com quatro quales. O próximo. Bom, esse é... Passa mais um, deixa eu ver se... Esse é o crescimento em número de programas, não precisa detalhar muito, mas esse é o percentual de ingressos nas licenciaturas de física, química e matemática, que, na realidade, tem caído. Eu não tenho aqui a atualização depois de 2013, estou precisando dessa atualização, mas, apesar do número de docentes, de programas e de docentes estar crescendo, a gente tem suspeito aí que essa curva de ingresso na licenciatura esteja ou estável ou reduzindo. Isso é um estudo importante que tem que ser atualizado sempre, porque daí depende o nosso futuro. Porque se a gente não tiver professores de física, química e biologia, vamos nos aposentar a todos, e aí qual é a geração que vai substituir? Então, esse é o problema. O próximo. Bom, a área tem três redes de cooperação acadêmica. A primeira rede, e a rede que eu vou falar mais hoje, porque essa discussão sobre avaliação de redes, é uma rede de ensino, rede amazônica de ensino de ciências e matemática, REAMEC, que está ali naquelas bolas brancas, onde são três polos, um polo em Cuiabá, na UFMT, um polo em Manaus, na Estadual do Amazonas, e um polo no Pará, na Federal do Pará, com várias outras cidades da Amazônia, onde tem universidades públicas, institutos federais e algumas universidades privadas que participam da rede. Tem também, lá na Bahia, uma associação entre a Federal da Bahia e a Estadual de Feira de Santana. E tem lá no Sul uma associação, que ali está com três, da Federal do Rio Grande do Sul, Federal de Santa Maria e da Federal do Rio Grande, que agora entrou também a Unipampa, que é uma coisa interessante também, em que uma associação começa a receber proposta de associação de mais parceiras, como vocês fizeram aqui, entre o primeiro e o segundo edital, vocês tinham um número de associados X, e depois cresceu nesse número de associados. Também nos acadêmicos isso está acontecendo. Por quê? Porque é mais fácil ou mais potente você se associar a um programa já existente do que você propor um programa novo. E a ideia de competição entre programas é uma ideia que está sendo substituída paulatinamente pela ideia de cooperação. Então, isso é um avanço que os programas em rede trouxeram, que é o conceito de cooperação ao invés do conceito de competição. Todo mundo que foi formado aqui aprendeu que, na sua pós-graduação, você tinha que competir com a outra e você tinha que chegar primeiro, tinha que fazer mais pontos, tinha que ganhar mais bolsas, etc., etc. Então, a noção da competição na ciência está entranhada em nós. E ela é, de fato, uma verdade. Mas, para a gente levar a ciência no Brasil, a gente não pode introjetar a noção da competição em uma competição, digamos, predatória entre nós. Nós temos que fazer uma cooperação, especialmente no momento em que a gente está com os recursos tão escassos. Então, essa questão da cooperação tem crescido. O próximo mostra a rede de cooperação entre programas profissionais. E aí estão só os primeiros, os primeiros polos do Prof. EPT, não estão ainda multiplicados. E também está em rosa o Prof. EPT e está em laranja. Não é um Prof. ainda, é um GT dos mestrados profissionais em ensino e em saúde, que a gente chama de GT5, que nos seminários de área eles têm atuado tentando montar uma rede também. Diferente do Prof. EPT, que teve toda uma estrutura dos IFES para se constituir, esses mestrados profissionais em ensino e saúde foram se constituindo, cada um num lugar, e vindo que é muito ruim ficar sozinho. Então, eles passaram a se organizar nos seminários de área, quando a gente fez reuniões temáticas. A gente fez reunião temática do ensino de ciências, fez reunião temática da educação matemática, do ensino em saúde e do ensino em tecnologia. Então, esses quatro grandes temas, e de humanidades, que agora ainda é pequenininho. Então, esses cinco grandes temas são os temas de escopo mais comuns dentro da área. e o grupo de saúde foi o que saiu na frente, e eles estão querendo montar um doutorado em rede em saúde. Eu estou apostando que já já vocês vão montar um doutorado em rede em educação profissional e tecnológica. Então, não ver isso, antevendo aqui o que vocês estão fazendo, é uma conclusão natural. O próximo. Essas imagens estão todas no nosso relatório da avaliação com a Adriana. Bom, pode passar isso no Farmal. É diferenças entre mestrado acadêmico e profissional. Bom, esses são os outros mestrados em rede que existem no sistema, que não estão na nossa área. Na nossa área é só o Prof. EPT. Tem o Prof. EPT lá, com os seus 36 polos, aí já está atualizado, porque foi a informação que o Rony me passou em abril. Tem o Prof. March. Desculpe, ali são 32 polos e... Desconfigurou um pouquinho. Tem o Prof. Física, tem o Prof. Letras, tem... Eu acho que está tudo meio desconfigurado. Desculpe, vai ter que... Não, o importante é saber que tem o Prof. Marte, o Prof. Física, o Prof. Letras, o Prof. Artes, o Prof. História, o Prof. Química, o Prof. Sociologia, o Prof. Bio e o Prof. Filosofia. Todos esses estão aprovados pelo CTC e estão operando. O Prof. Geografia não tem, e o Prof. Educação Física ainda não tinha sido aprovado na última reunião do CTC. E o Prof. Ensino, que foram... São três Profs que foram discutidos, mas não foram ainda avançados. Por quê? Esses Profs foram desenhados lá atrás, logo depois do Prof. Marte, foram desenhados Profs disciplinares para fortalecer o ensino médio. Antes da discussão da Base Nacional do Ensino Médio, da mudança da reforma do ensino médio, uma primeira discussão de contribuição da pós-graduação foi formação e qualificação dos professores do ensino médio, dentro das suas áreas disciplinares da estrutura do ensino médio. Então, foi essa meta de estruturar os Profs disciplinares que foi montada. Então, atualmente, você tem cerca de 6 mil vagas totais nesses Profs, mais 6 mil e 400 vagas nas áreas de ensino e educação, o que dá 12 mil e 400, e que está extremamente longe da meta 16, que é 413 mil. Então, toda a nossa estrutura instalada hoje no Brasil está longe de dar conta da meta do Plano Nacional de Educação, a não ser que a gente mude a meta, ou a não ser que a gente mude a estratégia, a gente não consegue alcançar essa meta de jeito nenhum. E essa meta é 50% do quadro, não é 100% do quadro. Bom, claro que o Prof. EPT entrou aí, e claro que outras redes cabem também para serem desenvolvidas ainda. Próximo. Bom, e se vocês conhecem melhor que eu, eu tenho usado essa imagem em outras apresentações, o que me chama a atenção é a questão da mudança do número de 400 para 820 vagas, quer dizer, dobraram do primeiro para o segundo edital, e o número de polos que também aumentou. Também eu chamo a atenção para as linhas de pesquisa, de práticas educativas e de gestão e organização do espaço pedagógico. Como disse o Rony, essa discussão da proposta de vocês foi um processo muito rico e muito importante. E eu me lembro bem do dia em que foi aprovado isso no CTC, que, de repente, um conselheiro lá, que não era muito favorável à nossa área, de repente olhou assim e disse assim, é, mas então nós acabamos de aprovar um novo prof? Aí, bom, já tinha sido votado, aí o outro disse assim, é, então é, então esse é mais um prof? É, então é mais um prof. Ele não tinha se dado conta, porque a proposta estava tão redonda, tão boa e tão sem problemas junto aos pareceristas, que o CTC como um todo aprovou por recomendação dos pareceristas, sem maiores discussões e sem maiores questionamentos dos vários conselheiros. Quando os dois pareceristas são favoráveis, quando a área é favorável, e quando nenhum conselheiro levanta nenhum questionamento, bota em votação e aprova. É assim que funciona o processo, entendeu? Então você tem que, digamos, azeitar toda a proposta para que não haja questionamento junto à área e aos pareceristas. Então por isso que a diligência foi importante no primeiro momento. O próximo. Bom, aí é para mostrar que a nossa área era a área que mais tinha atividade de pró-graduação dos institutos federais. Deve ter aqui... Quem é do IFAM aqui, da atividade do Programa de Ensino Tecnológico? Tem alguém? Tem. E do Educação em Ciência e Matemática do IFES? Deve ter um monte. E do Ensino de Humanidades do IFES? Tem também? Não tem? Então vocês têm que levar depois isso para eles. Do Educação em Ciência e Matemática do Goiano, do Estúdio do IFE Goiás. Goiás ou Goiânia? Eu nunca sei. Goiás. Não tem ninguém? Não. Então... Ah, tem lá. Tem lá atrás. Do Ensino de Ciências do IFRJ? Não tem ninguém? Tem do IFRJ. Então você tem que levar para o pessoal de lá. Porque uma das coisas importantes que eu acho é que o IFE, o Prof. APT, ele não pode se desgarrar e canibalizar os demais programas dos institutos federais que estão aí ralando há muito tempo. Eles têm que se reforçar mutuamente. Então eu faço esse apelo. Isso não foi discutido no processo, se o programa ia prejudicar ou ia facilitar, como é que ia interagir, mas eu acho que isso é uma pauta para vocês. Porque nós temos... Quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze programas nos institutos federais. E esses programas, eles têm que ser fortalecidos. E desses onze programas, três são acadêmicos. O fato de ter programas acadêmicos foi sempre uma briga dentro do CTC. Porque a maior parte do CTC discorda que nos institutos federais tenham programas acadêmicos. Eles acham que tem que ser só programas profissionais. Então essa é uma discussão que vocês têm que vanguardiar, vocês têm que pautar, vocês têm que dizer tem ou não tem, queremos isso ou não queremos, fortaleceremos ou não fortaleceremos. Sendo que um deles é doutorado, que é o Cefete. Então cabe uma discussão sobre o doutorado do Cefete Rio, que é o único doutorado da rede. Então eu acho que isso é importante. E é dentro da nossa área, é o doutorado mais antigo, 2010. Isso dá 540 vagas por ano. Vocês vão triplicar o número de vagas só com duas turmas. Só com duas turmas vocês já vão ter mais 1.200 vagas. Com as 400 e as 800 agora. Então, é muito impactante o próprio EPT dentro da área e dentro do Brasil como um todo. e dentro do sistema da rede. Se a rede já vinha trabalhando um a um, um a um, isso já é uma coisa importante. Vou entrar agora na parte de avaliação, que é o processo de como é que a gente avalia e compara todos os programas. Me avisa, por favor, a hora, para eu não furar. Bom, avaliação. A avaliação se resume a dar um conceito ao programa. Muito bom, bom, regular, fraco ou insuficiente. Só isso. Esse conceito vira uma nota do programa. Próximo. Notas 1 e 2, conceito insuficiente e fraco, vira 1 e 2 e sai do sistema. Próximo. Notas 3, 4 e 5 permanecem no sistema. Isso está em discussão. Existe uma proposta de alterar essa escala de notas. Isso deve ser discutido no próximo CTC. Todos os... Isso foi recomendado pela Comissão de Avaliação do PNPG. Foi recomendado por todas as áreas e foi recomendado pelo antigo CTC também. Por quê? Uma escala de 3 é muito pequena para diferenciar programas. Então, você tem um monte de programa que está ali no 4,5 e que não conseguiu o 5 e ficou no 4. Tem um monte de programa que está ali no 3,5, não conseguiu o 4 e ficou no 3. Tem programas que ficou no 3,9, não conseguiu o 4, ficou no 3. Então, isso é muito complicado. De área para área, a subjetividade da forma como se avalia em cada área gerou distorções no sistema por causa da escala ser pequena. Próximo. O 6 e o 7 atualmente só são dados para os programas acadêmicos que têm doutorado. Com a entrada de doutorados profissionais do sistema, que deve ter a partir do ano que vem, porque esse ano já vai ter doutorado profissional sendo avaliado, possivelmente, dentro de 4 a 8 ou 10 anos, talvez tenha demanda de notas 6 e 7 para doutorados profissionais. Mas eu acho que vai levar pelo menos uma década ainda para isso acontecer. E a diferença é que os recursos da CAPES, no caso dos acadêmicos, tanto o Bolsas quanto o PROAP, que é um recurso de custeio, dependem da nota. Então, variando a nota, você ganha... Um exemplo, o meu programa, até que já tinha 13 anos como nota 5, ele ganhava 30 mil reais por ano de PROAP, da CAPES. Atualmente, com nota 6, ele ganha 75 mil reais de PROEX, que é a verba de excelência. Isso faz toda a diferença para um programa. E o PROAP passava em cinco instâncias antes de chegar ao programa. E o PROEX é direto na conta do coordenador. Então, isso também faz muita diferença. Próximo. Bom, como é que se chega a esses conceitos? Nós usamos três fichas diferentes. Essa apresentação vai ficar disponível, o Rony vai botar em PDF e vai disponibilizar para vocês. Nós usamos três fichas. Isso aí é uma tabela que está também no relatório de avaliação. Eu fiz um resumo da tabela. As duas colunas da direita, vocês da esquerda, são referentes aos programas acadêmicos. E essa que eu destaquei em amarelo são os programas em rede. Então, nos programas acadêmicos, nós avalíamos cinco quesitos. A proposta, o corpo docente, o corpo discente, a produção intelectual e a inserção social. Cada um desses quesitos tem um peso. Então, a proposta, por exemplo, na avaliação continuada, tem peso zero. No nosso seminário diário, a gente levou a proposta disso mudar para pelo menos 10%. Por quê? Porque a proposta só é avaliada na avaliação inicial, no APCN. Depois ela não é avaliada mais, ela só é avaliada a sua atualização. Já o corpo docente e o corpo discente, o corpo docente também é avaliado mais no APCN inicial. Então, ele vale só 15%. E o grosso da avaliação é aluno e produção intelectual, que geralmente é 70% da avaliação no caso dos acadêmicos e 60% da avaliação no caso dos profissionais. Por quê? Porque nos profissionais pesa mais a inserção social e nos acadêmicos pesa menos. 25% dos profissionais e 15% nos acadêmicos. Então, essa é a distribuição geral dos quesitos nos programas acadêmicos. Agora, vamos ver a rede. Esse ano, pela primeira vez, como tinham vários profs sendo avaliados, prof. mate, prof. física, prof. letras, prof. história e prof. artes, esses cinco já iam ser avaliados. Fora, não foram esses, e mais o prof. ciências ambientais também foi avaliado. Então, todas as áreas que tinham algum tipo de rede, RenorBio, por exemplo, a nossa, que era a Reamec, tiveram a opção, podiam optar entre analisar a rede com a ficha individual ou analisar a rede com o programa para a ficha de rede. E, para fortalecer a ideia de rede, nós avaliamos a rede com ficha de rede. E a ficha de rede foi discutida pelo CTC, ela é um pouco diferente. Em vez de avaliar a proposta, ela avalia a articulação da rede. E ela atribui pontuação a essa articulação da rede. A gestão da rede e a articulação da rede é valorizada em 20%. O corpo docente, 20%. O grosso da avaliação é o corpo dissente. A meta de uma rede é formar egressos. Então, é 40% da avaliação é corpo dissente. E 20% é inserção social. Então, repara que a ficha de avaliação é muito diferente da ficha que todos nós conhecemos dos nossos programas quando nós nos formamos, nos nossos mestrados e nossos doutorados. Então, se a gente agora está num programa profissional, em rede, esquece como é que era a nossa avaliação e vamos nos ligar em como é que é essa atual. E vamos, inclusive, propor alterações nessa ficha para que ela melhore. Então, o que é a articulação em rede? É a articulação com as associadas, o planejamento, a infraestrutura e o credenciamento das associadas. 20% cada um. O que é o corpo docente? A adequação, se a formação do corpo docente está adequada para aquela proposta, ou se está muito esquisita. a compatibilidade, horário, relação de formação e a produção intelectual. Olha a diferença, que a produção intelectual do corpo docente vale 30% de um quesito que vale 20%. Olha a grande diferença disso para essa avaliação aqui, que a qualidade da produção vale 60% de um item que vale 30%. É muito diferente. A produção nos acadêmicos e nos profissionais ela impacta duas vezes. Ela impacta no quesito produção e ela impacta no quesito corpo docente. A produção na rede, ela só impacta no corpo docente, porque ela avalia o corpo docente um pouco pela sua produtividade também. Mas ela impacta pouco. Onde impacta mais é no corpo docente. e o corpo docente, mais do que a produção, porque a produção é muito curta, em mestrados, o que impacta é a qualidade das dissertações e a adequação da dissertação ao tema do trabalho do indivíduo. Então, nisso, por exemplo, o Prof. Matt teve muita avaliação negativa, porque tinha muita dissertação que não tinha nada a ver com a sala de aula. que era só realmente era só, enfim, aprendizado de matemática. Podia ser um programa de matemática e não um programa de ensino de matemática. Claro que isso não é a maioria. Você tem variações sobre o tema em todas elas. Então, isso é muito importante. O corpo docente, 15% na seleção, 25% no fluxo e 60% na qualidade das dissertações. Não estou falando mal de nenhum programa, eu acho que todos têm seu espaço, todos têm sua validade e todos estão contribuindo. Eu acho que a gente erra e acerta o tempo todo em todas as propostas. Eu votei favoravelmente a todas as avaliações no CTC. Bom, impacto na atuação profissional e visibilidade da atuação, da inserção social do programa, 20%. Então, essa ficha é muito diferente, essa ficha é importante de ser conhecida, ela está no documento diário, ela está na avaliação, no relatório de avaliação. Próximo. Bom, tem uma outra questão importante. A avaliação dos programas individuais, ela é comparativa. Eu trouxe isso aí como um exemplo. Repara que, assim, o que é isso? Isso são as linhas em que a gente compara os vários programas acadêmicos ou profissionais, em que você compara um programa com o outro. Tudo que é azulzinho é muito bom, tudo que é cor de abóbora é bom, tudo que é amarelo é regular. Então, eu tenho ali os quesitos e tenho os itens de cada quesito. Eu sei que um programa de cima está tudo muito bom em itens e quesitos. Eu sei que o programa de baixo está quatro quesitos muito bons, um quesito bom, sendo que esse quesito que está bom, esse daqui, é porque ele tem um item bom e um item regular que está ali. Então, a gente, no final, monta um quadro que é um quadro qualitativo, um quadro qualitativo de conceitos. E esse quadro qualitativo de conceitos, no final, nos leva a dar o conceito final do programa e a nota final. Só que a rede, ela não compara uma rede com a outra rede. A rede não é comparável com nenhuma outra rede. A rede é única. Então, como é o parâmetro de avaliação de uma rede? É ela em relação às suas metas e aos seus objetivos. Por isso, se o planejamento, se as metas não estiverem muito claras, e se o relatório dela com relação ao que propôs e ao que foi alcançado não estiver muito claro, a avaliação não vai ser tão simples e tão positiva. Então, eu escrevi ali embaixo a articulação da rede, seu planejamento e metas, meta quanto a egressos, demanda, seleção, evasão e conclusão, e impacto na formação e na atividade profissional dos egressos. Essas são as três questões principais que vocês vão ter que ter muito cuidado no acompanhamento do programa, quando vocês estiverem tocando o programa lá nos seus locais de desenvolvimento do programa. Próximo. Próximo. Bom, eu não... Não precisa tirar foto, vocês vão receber isso. Bom, eu não vou detalhar isso, mas eu vou deixar no programa, senão, lá de trás, então, ninguém vai ler nada. Isso também está na... Está exatamente no... Documento de área? Não, na... Não, isso está no relatório da avaliação, que tem a ficha. Então, cada item da ficha, esse aí, por exemplo, é a avaliação da rede. Eu vou ler dois para vocês verem. Primeiro, a articulação entre as instituições associadas e a coordenação do programa. Aí tem, do lado de cá, a definição. Avaliar qualitativamente, com base na proposta e nas respostas à questão 4 da pesquisa com os egressos e à questão 6 e 8 da pesquisa com os coordenadores. Repara que a gente tem aí a questão da pesquisa. A plataforma Sucupira não dá conta da avaliação das redes. Então, para avaliação das redes, tem a plataforma Sucupira, e a Capes inventou um formulário, um doc, um Google Forms, que foi mandado diretamente para os egressos e diretamente para os coordenadores de polo. O coordenador da rede não tinha acesso a ele. De modo que as pessoas podiam responder sem serem tuteladas pelo coordenador. E aí tinha uma avaliação feita pelo egresso e uma avaliação feita pelo coordenador de polo sobre como é que está funcionando a rede. E essas informações foram mais importantes para a avaliação do que as próprias informações da Sucupira. Então, assim vai. O primeiro é sobre a avaliação da rede e a gestão da rede. Passa o próximo. O segundo é sobre os discentes e os egressos. Então, avaliar qualitativamente a excelência e o rigor dos critérios nacionais de seleção e avaliação dos discentes. Então, o critério de seleção é avaliado. Avaliar a partir dos indicadores fornecidos pela CAPES o fluxo de centes, quantidade de ingressante, evasão, prazo de conclusão e associado no total da rede. Terceiro, qualidade dos trabalhos. Avaliar qualitativamente, a partir de amostra dos trabalhos, como eles tinham 5 mil no quadriênio, 6 mil, no caso do Profimart, eram 4 mil e tantas teses. Então, como eles não iam contar trabalhos, não iam qualificar A1, A2, B1, B2, B3, B4, então eles recortaram, fizeram uma amostra, e a comissão de avaliação leu resumos, ou a tese inteira, tinha que ter acesso à tese inteira, ou à dissertação inteira, ou ao produto educacional associado, pra poder fazer uma avaliação com base na amostra. Foi assim que foi feito na avaliação quadrienal de 2017. Então, avaliar qualitativamente, a partir de amostra de trabalhos, proporcional ao número de egressos no período da avaliação, tendo em vista os parâmetros de qualidade definidos pela área. Parâmetros de qualidade definidos pela área, somos nós que definimos, o nosso documento de área. Então, não vai ser diferente dos parâmetros de qualidade dos mestrados profissionais. Então, o mesmo critério do APCN, que vocês tiveram que passar para entrar, os critérios de avaliação de qualidade de produção, são os mesmos critérios do mestrado profissional da área, e não tem novidade nisso. verificar se os trabalhos finais estão disponíveis no site do programa, verificar se as publicações em periódicos, livros e eventos estão relacionadas aos conhecimentos registrados nas teses. Isso foi muito importante, porque não pode botar a produção do docente que não está associada ao discente, que não está associada à tese. Então, você não está inchando a produção de nada a partir da produção docente. verificar e valorizar as produções técnicas e educacionais dos discentes. Isso foi muito importante também em relação à qualidade dos trabalhos finais. O próximo. Esse é o corpo docente. Eu vou pular aqui para a gente ir. E aí, a ficha, então, foi usada com esses dois anexos, uma pesquisa de egressos e uma pesquisa com os coordenadores. Passa o próximo. Eu vou dar um exemplo. Qual eram as questões da pesquisa de egressos? Vou ler para vocês aqui, porque quem está lá atrás não consegue ver. Primeiro, avalia... Volta um, volta um. Volta um. O egressos recebia isso por e-mail. Ele recebia um link para fazer uma avaliação online no Google Forms da Capes. E recebia lá. Parabéns por ter concluído o seu mestrado, o seu doutorado. Gostaríamos de ter sua colaboração para aprimoramento do curso que realizou e, para isso, solicitamos que responda as questões abaixo. Demora dois minutos. Não existe resposta certa para as questões. Após responder todas as questões, por favor, clique em submeter. Obrigado pela colaboração e sucesso na carreira. Isso foi mandado para todos os egressos dos mestrados profissionais, prof. mágica, prof. física, prof. letra, etc. Eles tiveram 30% de retorno. Foi um dos maiores problemas. Porque 30% de retorno foi considerado complicado. Então, isso, por exemplo, já impediu que nenhum programa progrediu na nota. Todos mantiveram suas notas. Ninguém progrediu. Bom, estou dizendo que isso não foi na minha área. Não vou entrar nessa discussão. O CTC considerou adequado também. Mas, se você for comparar com o que a gente teve na REAMEC, a gente teve 96% de adesão das respostas. Essa foi uma coisa discutida lá. Por que no doutorado em rede da REAMEC teve 96% de resposta e nos mestrados em rede teve 30%? Será que a perda é muito grande? Será que muda muito o e-mail? Será que o fato de ser servidor da rede, servidor público, doutor, servidor público, dá mais fidelidade e compromisso com o programa? Tem uma série de discussões. Mas o que eu digo é o seguinte, vocês que estão começando, vão criando mecanismos de fidelização do mestrando e do egresso com o programa. Porque o programa vai depender muito da resposta do egresso, mais do que da qualidade do coleta CAPES que a equipe do próprio EPT fizer. Mas não, mas tanto quanto. Tanto quanto. Vai pesar tanto quanto. Então, vamos lá. As perguntas foram avalia a infraestrutura dedicada à gestão do curso, secretaria, coordenação, etc. Segundo, avalia a infraestrutura para o ensino usadas no curso, sala de aula, biblioteca, serviço de videoconferência, laboratório, etc. Terceiro, avalia o corpo docente do curso. Todos eles eram escala de Likert. Muito bom, cinco opções. Muito bom, bom, regular, suficiente e tal. E variava, o termo variava de acordo com a pergunta. Avalie o corpo docente do curso. Quarto, frequência de contato presencial ou por meio eletrônico com docentes e discentes de outras instituições da rede ao longo do curso. Quinto, avalie quanto sua postura como professor ou profissional mudou em relação, em razão da conclusão do curso. Sexto, avalie a importância do curso para o seu avanço na carreira de professor ou profissional. Sétimo, recomendaria o curso? Oito, qual curso concluiu? Porque era o mesmo questionário para todos os profs. Nove, use o espaço abaixo para incluir comentários sobre qualquer aspecto relacionado ao curso. Então, essa era a resposta aberta e tem um pessoal fazendo estudos qualitativos sobre a resposta aberta. O outro, próximo. O outro era similar, só que era para os coordenadores de polo. Então, também era infraestrutura, no primeiro. Segundo, recursos disponíveis na SUIES para interação com outras instituições associadas. Terceiro, tamanho do corpo docente do curso na SUIES para a manutenção da qualidade das atividades do curso. Quarto, avalie a dedicação do corpo docente do curso na SUIES para a manutenção da qualidade das atividades do curso. Então, com isso se via um pouco a diferenciação dos vários polos. Tinha polo mais comprometido, polo menos comprometido, de acordo com a qualidade das respostas. Quinto, avalie o perfil, formação e experiência do corpo docente do curso na SUIES para a manutenção e qualidade das atividades do curso. Sexto, avalie a importância da colaboração entre as IES da rede para o bom andamento do curso. Vocês estão dando um banho aqui. Sete, avalie a qualidade da formação dissente do curso. Como é que foi a formação dissente? Tudo subjetivo, não é? Como é que você avalia a formação dissente em cinco opções de múltipla escolha? Oito, avalie a qualidade de articulação entre as IES associadas e a coordenação da rede. Articulação entre a coordenação geral e as IES. Nove, o grau de dificuldade de gestão do curso na sua instituição. Dez, a importância profissional do curso para os egressos. Onze, a contribuição do curso para a atuação profissional do dissente. Doze, recomendaria o curso. Treze, indique qual o polo que participa como coordenador. E quatorze, use o espaço abaixo para incluir comentários, que é o item aberto também, a questão aberta. Então, os dois têm uma questão aberta e têm as outras questões que são fechadas. O próximo. Eu só vou apresentar os resultados da REAMEC, que são os da minha área. Os da outra área, isso foi feito por uma comissão, tem um relatório, está disponível no site da avaliação. Vocês podem obter o relatório de todos os itens. Foi coordenado pela professora Isabela Pordeus, que foi ex-coordenadora da área de odontologia. Foi ela que coordenou todo o processo da avaliação dos profs em rede. Então, a nossa rede que foi avaliada com essa ficha foi a REAMEC, Rede Amazônica de Ensino de Ciência e Matemática. Essa rede foi formada em 2006 e tem 25 instituições da Amazônia Legal. Só que ela foi formada em 2006, mas ela só abriu o programa em 2010. Primeiro ela se constituiu como rede, criou as estruturas, criou o regimento, começou a funcionar e só mandou o programa em 2010. Diferente de vocês, que foi... Na realidade, também. Na realidade, a rede existia antes só... A rede de IFES já existia. Não foi diferente. Só que a rede de vocês era muito mais forte. Já era uma rede que existia e que gerou o programa. O objetivo da rede era formar pesquisadores na área de ensino de ciência e matemática. Na época, ainda era a área de ensino de ciência e matemática, não era a área de ensino. E aprovou o programa, então, como eu falei antes. As 25 instituições são nove universidades federais, cinco universidades estaduais, oito institutos federais. Quem aqui participa da REAMEC? Alguém? Um? Dois? Dois? Três? Porque tem oito institutos federais que participam da REAMEC, que orientam doutores na REAMEC, que são o Instituto Federal de Maranhão, o Instituto Federal do Pará, o Instituto Federal de Rondônia, o Instituto Federal do Mato Grosso, o Instituto Federal de Roraima, o Instituto Federal do Acre, o Instituto Federal do Amazonas. Todas as associadas podem credenciar docentes e podem incluir alunos. As associadas fazem isso. Próximo. Objetivo. E aí tem a questão de que o propósito era fortalecer essa área nas licenciaturas em Física, Química, Biologia, Matemática e Pedagogia. Então, era um propósito bastante nobre. Então, a gente teve um bom... Tinha uma boa expectativa. Vocês são 410 docentes. Lá são só 35. 35 docentes permanentes e alguns colaboradores. A primeira turma foi em 2011 e teve dois processos seletivos bienais, porque é para doutorado, quatro anos. Então, eles abriam em 2013 e 2015. Como vocês, eles também dobraram. Primeiro foi 40, depois foi 60, depois 60, porque a demanda foi enorme. E, mesmo assim, a demanda era muito maior do que o que eles conseguiram dar conta. A meta inicial era de 100, já estavam com 157 ativos. E eles hoje têm a seguinte questão. Eles param e acabam com a rede ou eles mantêm a rede e recolocam novas metas para o próximo quadriênio. Então, essa é uma questão também... Porque a rede, quando é montada, ela é montada com um determinado objetivo. Então, ou ela se reatualiza ou ela se desfaz. Diferente do programa em sede, que, normalmente, ele se mantém por mais tempo. A taxa de evasão foi de 1%. Então, foi baixíssima. Coisa que não aconteceu nos outros profs. E o tempo de titulação foi 47,6. Ou seja, abaixo de 48. Eles mantiveram bem controlado isso. E dos 51 egressos, 49 responderam ao questionário. A avaliação do programa foi excelente ou muito boa em todos os itens avaliados. O regulamento exige dos estudantes a publicação de um artigo como requisito para defender a tese. E isso fez com que eles tivessem uma boa produção. As teses podem ser acessadas na integralidade, na página do programa. Próximo. E a gestão da rede tem uma coordenação geral, as coordenações locais em cada IES associados. E tem um colegiado do programa com representantes de cada estado. A estrutura tem funcionado, mas eles têm problemas de logística e de financiamento. Eles têm um sistema de autoavaliação com várias comissões. Tem uma coordenadoria que se reúne periodicamente e que mantém o moral da turma, apesar das dificuldades financeiras. Eles tiveram tanta dificuldade financeira que eles tiveram aluno pagando a passagem da banca. Para vocês terem uma noção da situação. Foi muito grave. Quase teve gente da rede propondo fechar e desistir. Então, foi uma disputa interna ideológica. Não, nós vamos manter, porque tem que manter. Então, foi bem difícil isso. E os egressos consideram que o programa permitiu que eles mudassem a sua postura como professor ou profissional em razão da conclusão do curso. Todos foram também unânimes em considerar que o curso foi importante para o avanço na carreira profissional. Então, esse aqui foi unanimidade, 100%. Naquela pergunta quantitativa objetiva, considera que o programa permitiu que mudasse? 100%, sim. Considera 100%. Não teve outro. Então, ele foi indicado para a nota 5. Ela já tinha patamar de nota 6. Mas a gente tinha definido no início da avaliação que nós, como área, não iríamos propor a pular nenhuma nota. Eles eram nota 4, a gente não ia pular de 4 para 6, nem de 5 para 7, nem de 4 para 3. Então, a gente ficou com pena, mas foi de 4 para 5 a nossa indicação. Mas o patamar já era de nota 6. E eu trouxe duas falas completas, não, algumas falas, vou ler só duas, de dois egressos da parte da avaliação qualitativa. Eu não sei se vocês já pensaram em fazer isso, mas talvez vocês já possam fazer isso como autoavaliação dos egressos. Então, o primeiro egresso. O objetivo do curso é informar doutores na Amazônia brasileira é de extrema importância, posto que a cultura e a produção do conhecimento no Brasil incidem nas regiões sul e sudeste. Considerando que a principal motivação desse fato sempre foi a falta de doutores na região norte e a ausência de FAPs no norte brasileiro, sem dúvida, nesse aspecto, o curso é muito relevante para o desenvolvimento socioeconômico da região amazônia, e para a pós-graduação do homem amazônico. Essa é uma fala. Outra fala. O doutorado em rede foi, para mim, uma excelente oportunidade para me qualificar e, com isso, melhorar significativamente minha prática docente no ensino superior e a inserção na pesquisa. Se não fosse esse programa, não teria condições de fazer um doutorado, pois, como resido em Roraima, aqui são raras as oportunidades de oferta de cursos de pós-graduação de mestrado e doutorado. Sou muito grata e defendo que é necessário a ampliação de programas de mestrado e doutorado em rede, principalmente na região norte, que é tão carente e esquecido de investimento em pós-graduação. Próximo. E, com esse, nós temos 59 depoimentos desse tipo. Sou melhor professora, após a conclusão dessa pós-graduação, em termos de produção de síntese e de textos acadêmicos, em relação às minhas bases epistemológicas e ao conhecimento da região amazônica. A experiência de conviver pessoalmente com as cidades, com as pessoas e com a comunidade acadêmica de instituições, tanto de Mato Grosso e do Pará, quanto do Polo do Amazonas, melhorou muito minhas análises de condições de formação de professores e da sustentação da vida material e cultural na Amazônia Legal. Teve depoimentos mais simples. Tive uma excelente formação. Ponto. E teve uma outra. Foi um divisor de águas na minha vida profissional. Tive acesso à discussão e formação epistemológica, que até então nem fazia ideia que existiam. Eu trouxe esses cinco exemplos só para vocês terem uma noção de que nós temos um mar de coisas que podem ser estudadas a partir desse simples relatório da CAPES. Isso nós botamos nos desafios da área como um todo, porque nós temos 6 mil egressos no quadriênio, nós não sabemos onde estão, o que estão fazendo, qual o impacto da formação, e se eles estão atuando de fato mais como docentes ou mais como pesquisadores, o que eles estão fazendo. Então, atualmente, conhecer o que estão fazendo os egressos é o cerne da avaliação da pós-graduação. Talvez a avaliação mude bastante e aquele peso que era dado muito à produção vai diminuindo, vai para 10%, 2%, 5%, e nós vamos ter outros pesos atribuídos a impacto e a egressos, mesmo nos programas acadêmicos. O próximo. Estou terminando. Sobre a questão da produtividade dos docentes, que é ainda o carro-chefe da avaliação, na nossa área, isso é pontuado, eu não vou detalhar muito aqui, mas só mostrar o seguinte, que no caso dos programas profissionais, na Trianal de 2013, cada docente tinha que atingir 35 pontos por docente permanente por ano para ter um programa nota 3. Nesse ano, os programas profissionais já subiram esse sarrafo, foi para 70 pontos por docente permanente por ano. Para a nota 4, foi 140 pontos por docente permanente por ano. Então, eu diria que se vocês querem manter uma qualidade de produção no Prof. EPT, vocês deviam manter entre 80 e 140 pontos por docente permanente por ano para atingir a nota 4 do ponto de vista da produtividade. Se a produtividade for um tema, for um eixo importante da avaliação, como eu disse para vocês, ela vai ser 30% de 20%, então ela não vai ser um eixo tão importante da avaliação, mesmo que isso mude um pouco, o mais importante vai ser o acompanhamento dos egressos. Então, vocês devem cuidar das duas coisas, tanto da produtividade quanto dos egressos. O próximo. Só rapidamente sobre como é que faz essa questão da produtividade. O próximo. Nós temos quatro quales. Quem aqui conhece os quatro quales? Quatro pessoas. Cinco pessoas. Então, eu vou falar um minutinho sobre os quatro quales. Todo mundo conhece o quales periódicos. Todo mundo fez pós-graduação, todo mundo conhece o quales periódicos. Alguns conhecem o quales livros. Quales livros é o que qualifica, estratifica livros. Só que a diferença é que o quales periódicos, você atribui a um artigo, uma pontuação, de acordo com o extrato em que a revista que publicou esse artigo foi inserida. Então, quem está sendo avaliado é a revista, não é o artigo. O livro, não. Quem está sendo avaliado é o livro. Então, é um a um que é avaliado. E aí você tem uma comissão de área que avalia livro a livro. Metade das áreas usa o quales livros e faz avaliação, especialmente as áreas de humanas. E a área interdisciplinar também faz muita avaliação de livros. Ciências ambientais, interdisciplinar, ensino, educação, história, enfim, saúde coletiva, muitos fazem avaliação de livros. Sociologia. Quales livros. Esses são os mais conhecidos. Tem o Quales Artes, que nós não usamos. Então, esse é um outro Quales da Capes, que é usado na área de arte, que avalia obra por obra. E que o Prof. Artes usa também, o Quales Artístico. Nós criamos dois outros Quales, que é o Quales Eventos, que qualifica eventos em quatro estratos, e trabalhos completos em anais de eventos, trabalhos com mais de cinco páginas, em eventos com URL e com acesso gratuito aos anais, é que são avaliados. Então, não adianta... O evento pode ser maravilhoso, internacional, no Japão. É um resuminho de meia página. e o acesso é só para quem se inscreveu no evento. Não conta. E o Quales Educacional, que é o que mais interessa a vocês, que é o Quales, que qualifica a produção técnica educacional, de produtos educacionais. Eu vou falar rapidamente, acho que só de um deles, e eu deixei para a discussão de produtos educacionais os detalhes da outra. Faça o próximo. Então, os pontos. Não dá para ver aí, não? Mas é o seguinte. Quales periódicos que todo mundo conhece? A1 e A2, B1, B2, B3, B4, B5, são sete estratos. Isso significa que um artigo em B5 vale 10 pontos, e um artigo em A1 vale 100 pontos. Então, 10 pontos, 25 pontos, 40 pontos, 55, 70, 85 e 100. Essa é a diferença dos estratos. Os livros. Os livros valiam X, são quatro estratos só, e agora, depois do nosso seminário de área, eles vão valer 200 pontos L1, 100 pontos L2, 50 pontos L3, 25 pontos L4. Isso é uma decisão nossa, da área. Então, como isso já foi votado no seminário de área, no próximo documento já vai ter essa pontuação. E os capítulos valem a metade do livro. E só contam, no máximo, dois capítulos por livro. Senão você tem cinco capítulos e ia valer mais os capítulos do que o livro em si. Depois tem os eventos. Os eventos, eles... Organização de livro conta com um livro. É cumulativo. É cumulativo, no máximo, até dois por pessoa. A organização conta uma coisa e o capítulo conta outra. Mas, porque organizar é uma coisa e escrever é outra. Você pode ser só o organizador e não ter capítulos. Você pode ser o organizador e ter vários capítulos. Se você tiver vários capítulos, você conta, no máximo, dois capítulos. Os eventos. Os eventos valem de cinco, dez, quinze, vinte pontos. Portanto, ele vale entre um pouco menos de B5 e não chega a B4, que é vinte e cinco. Por que eles... O evento dá um trabalho desgraçado. A minha proposta original era a gente não contabilizar os eventos. A área de educação não contabiliza os eventos, mas o nosso seminário, três seminários seguidos, os três, validaram que a gente deve manter a estratificação de eventos. Por quê? Porque os estudantes têm que ser estimulados a escrever, têm que ser estimulados a ir. E mais importante do que contar ponto é a interação nos eventos. E a gente vai desestimular a interação nos eventos se a gente tirar a pontuação. Então, manteve a pontuação. A pontuação é cinco, dez, quinze e vinte dos eventos. Está invertido aí. Desculpe ali. Não sei por que a ordem está invertida. E a produção técnica. Edu um, dois, três, quatro e cinco. Também vai de quinze a cem pontos. Essa que é a estratificação mais importante para vocês, porque de cada tese, de cada dissertação de cada aluno de vocês, vai sair pelo menos um produto. Pode não sair um artigo, mas pode sair um produto. Deve sair um produto, porque isso existe o compromisso de todos os nossos mestrados profissionais na área de ensino de sair um produto a cada dissertação. Então, o próximo. Isso aí é o seguinte. Eu não botei... Passa o próximo. Não, volta, volta. Eu esqueci de botar a legenda, desculpe. Isso aí é o seguinte. Vamos do branco para o... Do branco para o preto, para eu me lembrar. A barra branca são os produtos educacionais. A barra azul... Isso é pontos em produtos educacionais. A barra azul é pontos em trabalhos e eventos. A barra amarela é pontos em livros. A barra vermelha... A barra laranja é a barra preta. São pontos em artigos. Vermelho é B2 a B5. Amarelo é B1, B2. E preto é A1, A2. Então, em cima tem alguns programas acadêmicos. Embaixo tem alguns programas profissionais. E eu destaquei aí apenas dois institutos federais, o IFES e o IFRJ, que estão entre os mais produtivos da área, para vocês verem a diferença entre os programas acadêmicos e os programas profissionais. Isso é esperado. É esperado que um programa acadêmico produza mais artigo. Que um programa profissional produza artigo, sim, mas menos. Então, isso acontece se você pegar o primeiro lá de cima, que é justamente a REAMEC, que teve muita produção. Aí não é produção por docente. Aí é produção total. Então, teve muita produção. Repara que a barra preta, laranja e vermelha de cima, é bem grande. Vem até aqui 30 mil pontos. Enquanto que aqui vem até 15 mil pontos. Então, a REAMEC tem o dobro de produção em pontos em artigo do que o IFE Espírito Santo, por exemplo. Mas o IFE Espírito Santo é uma grande produção em artigo. Ele está quase similar ao quinto programa acadêmico da área em artigo. Então, ele poderia tranquilamente propor alguma coisa em termos acadêmicos. Aí, depois, a produção em livro, que é aquela amarelinha, é muito pequena na área. Ela não é tão importante, tão impactante, quanto é em outras áreas, como história. Então, a gente faz, mas o dia que cansar, a gente não vai mais fazer, porque ela não diferencia um programa do outro. Mas todo mundo gosta de fazer e gosta de saber se o seu livro foi L1, L2, L3, L4. Então, a gente está propondo que isso passe para um processo de autoavaliação. Se todo mundo souber como é que se avalia, vai fazer a autoclassificação e tudo bem. Não precisa a gente ficar classificando isso. A parte azul é a parte de eventos. Então, repara que a REAMEC tem muito ponto em evento. Eles estimularam muito a ida a evento. E material educacional, eles têm muito pouco. Enquanto que o IFES, por exemplo, tem muito material educacional. Não é só que tenha muito. Muito, bem registrado e bem avaliado. Porque entre ter muito e registrar muito adequadamente tem uma grande diferença. O próximo. Isso aí já é a mesma coisa, só que é por docentes permanentes por ano. Você pega aqueles pontos todos, divide pelo número de docentes permanentes por ano, e aí você tem um ranking diferenciado. Então, o IFES agora... Não, o IFES, não. O IFES, por exemplo, não é mais o primeiro da lista. Ele é o... Ele é quase igual... Na realidade, ele seria o primeiro da lista aqui. Ele seria mais do que o primeiro de nota 5. Está vendo? O primeiro de nota 5 é o NICSUL. Em termos de pontos totais por docentes permanentes por ano, o IFES estaria acima da UNICSUL. Mas o IFES está com a nota 4, se não me engano. Nota 4. Pois é, foi de 3 para 4. Mesma questão. Então, em tese, teria o patamar nota 5. Então, se mantiver isso, tranquilamente, e se for bem nos outros quesitos, tranquilamente vai para 5 na próxima. A expectativa é que não caia, que mantenha. Se cair, vai ser estranho, porque a gente, como tem o histórico, a gente vai saber que alguma coisa aconteceu que caiu. Então, esse é um exemplo de como é que a gente faz a comparação entre os programas. Mas a rede não é comparável com nada. A rede é a rede. O próximo. Então, sobre os materiais educacionais, a gente está usando o Educapis, que é um portal que fica ao lado do portal de periódicos, dentro do portal da Capis. Alguém aqui já conhece o Educapis? Pouca gente. Entrem na página da Capis e entrem no portal. Quem conhece o portal de periódicos? Todo mundo. Então, vocês que são mestrados profissionais, e estão no mestrado profissional em rede, têm que conhecer o portal dos produtos educacionais da Capis. Ele foi estruturado pela diretoria de educação à distância, da Capis. Ele é o repositório da diretoria de educação básica, do PIBID e dos profs. Então, depois a gente pode discutir como é que registra lá o material. Próximo. Essa é a carinha do Educapis. Próximo. E esse é o nosso qualis educacional. Próximo. Produto. Mídias educacionais. Vídeo, simulação, animação, vídeo-aulo, experimento virtual, áudio, objeto de aprendizagem, aplicativo de modelagem, aplicativo de aquisição e análise de dados, ambiente de aprendizagem, página da internet, blogs, jogos educacionais, tudo que for mídia educacional. Protótipos educacionais e materiais para atividades experimentais. Propostas de ensino. Sugestões de experimentos, outras atividades práticas. Sequências didáticas. Proposta de intervenção. Roteiro de oficina. Proposta de curso. Projeto de curso. Tudo isso é proposta de ensino. Material textual. Manuais, guias, textos de apoio. Artigo em revista técnica. Revista de divulgação científica. Livro didático. Livro paradidático. Isso não é livro. Isso é material educacional para a gente. A gente tira dos livros e bota aqui. História em quadrinho. Tudo isso é nesse nível. Atividade de extensão. Exposição científica. Curso. Oficina. Ciclo de palestras. Exposição. Atividade de divulgação. Toda atividade da pró-reitoria de extensão, que vocês têm muita, é material educacional. Materiais interativos. Jogos, kits similares. Desenvolvimento de software, aplicativo. Olha a quantidade de coisa que pode ser registrada como material educacional. Isso tudo a gente não costuma botar nos nossos currículos LATES, porque a gente foi acostumado a ser programa acadêmico. Todos nós fizemos doutorado acadêmico e não fazíamos isso no nosso currículo LATES. Então, tem... Hã? Então, depois a gente discute essa questão de onde, como e quando. Mas eu só estou mostrando que isso tudo é possível. Tem espaço para registrar no currículo LATES, tem espaço para registrar na plataforma Sucupira e tem espaço para registrar no EDUCAPIS. Próxima. Depois de registrado, tem como avaliar. Da mesma maneira que tem A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 no periódico, tem EDU1, EDU2, EDU3, EDU4, EDU5 nos materiais. Só que os critérios são outros. Os critérios para enquadrar uma revista como A1 são indexação, indexação internacional, fator de impacto, blá, 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 blá. Vocês conhecem critérios de modo geral. Aqui não. Aqui são validação. Não, tem dois pré-requisitos. Primeiro, tem que ter URL. Não adianta você ter o material só lá, ter uma foto dele e estar dentro da foto da dissertação. Tem que ter uma URL do material, que é diferente da URL da dissertação. Segundo pré-requisito, tem que estar associado a um trabalho discente, ter um coautor discente. Se for só do docente, não é considerado para efeito de avaliação. É considerado para efeito de currículo látis, mas não é considerado para efeito de avaliação na foto da ação da nossa área. Então, cumprindo esses dois pré-requisitos, portanto, a gente já limpa a nossa base com um campinho lá que diz assim, o URL do produto, igual ao DOI do artigo, a gente tem lá, no mesmo campo do DOI do artigo, a gente tem o URL do produto. Se não tiver o URL do produto, a gente deleta. Aquele não vai mais ser analisado. Coautoria discente. Tem lá autor. Tem um autor discente? Não tem? A gente deleta. Vai limpando a base. E aí foi assim que o IFES foi ficando lá, cheio de produto. Eles souberam preencher perfeitamente. Foi o nosso exemplo de IES que conseguiu cumprir bem o processo. Bom, aí tem quatro critérios. Validação, registro, uso no sistema e acesso. Validação. Passou por uma banca? Já foi avaliado por uma banca, por uma qualificação? Passou por uma agência, por uma FAP, alguma coisa? Aquele produto? Qual foi o tipo de validação que ele teve? Segundo, tem um registro? Um certificado de registro autoral? Um registro da Ancine? Um registro de domínio? Uma verbação na Biblioteca Nacional? Tem algum registro? Registro de patente? Qual é o registro que tem aquilo externo? Terceiro, ele está sendo utilizado no sistema? No sistema de educação? No sistema de saúde? Foi incorporado em uma escola? Foi incorporado no IFE? Foi incorporado local, estadual, municipal? O acesso é livre? O acesso é gratuito? O acesso é pago? O acesso é em um repositório institucional? Qual é o grau de acesso? Então, esses são os quatro critérios para o produto ser avaliado. Cada um desses critérios ganha uma notinha, que vai até 20. Se o produto ficar de 19 a 20, ele é do 1. Se ficar de 13 a 18, ele é do 2. Se ficar de 9 a 12, ele é do 3. E assim vai. E assim classifica o produto. Então, cada um de vocês vai poder classificar o produto dos seus alunos com os seus alunos. Próximo. Eu vou pular esse aí. E as perspectivas, então, são que todo o processo de avaliação seja eletrônico. A gente não vai mandar nada pelo correio. Então, tudo vai ter que ter URL. A gente vai trabalhar só com os dados extraídos na plataforma Sucupira. Então, a inserção de dados e a qualidade dos dados na plataforma é muito importante. Os programas podem fazer a sua autoclassificação e podem se comparar com outros programas do sistema, porque os dados estão todos abertos. Se a gente quiser, a gente pega agora o relatório de 2017, que está aberto, e a gente tem acesso a todos os programas do Brasil. A gente vai montar um GT permanente da área para todas essas questões. Então, isso está dentro da plataforma da nova coordenação. O Marcelo deve fazer isso junto com o Mauro Ivan e com a Ivanise. Alguém aqui é de Roraima? Não tem ninguém de Roraima? A nossa adjunta de mestrado profissional é a Ivanise Rizate, que é da estadual de Roraima. Parceria com outras áreas que queiram adotar o Qualis Educacional é uma coisa que a gente quer fazer, porque a gente gostaria que outras áreas adotassem. E usar o Educapis é uma perspectiva importante para a gente, para fortalecer o próprio portal na Capis. Acho que está terminando. Isso. Paulo Freire para terminar. É possível, urgente, necessário, mudar a ordem das coisas. Obrigada. Passei a berça da obra agora. Vocês não viram. Bom, vou começar agradecendo. Começar agradecendo de novo à Tânia. É sempre muito bom a gente se localizar como programa e conhecer a área onde nós estamos inseridos. Aí alguns perguntaram se onde inserem. No nosso primeiro seminário de alinhamento, a gente teve um aumento no seminário somente para tratar de preenchimento de látex. Colegas nossos elaboraram e fizeram essa apresentação, destacando ponto a ponto onde colocar. Está gravado? A gente tem a proposta de construir... A Paula está aí? Do triângulo? A gente tem a proposta de construir um material de apoio aos docentes para o preenchimento adequado dessa questão dos produtos educacionais, apontando onde colocar, o que colocar, para conseguir ter qualidade de informação, porque senão a gente fica quase louca na escupira depois. Mas confirma para mim, depois os meus colegas do apoio, depois confirma que está no site. Eu acho que está no site filmado a apresentação da Luzia que ela fez sobre o látex. Está no site do Prof. EPT. Vocês podem procurar. Essa apresentação está lá. Eu quero dizer, Tânia, que a gente, de alguma maneira, está forçando algum tipo de mudança também lá na CAPES necessária. A plataforma Sucupira, por exemplo, ela não compreende a nossa forma de organizar. Embora já tenha outras redes, ela não compreende por quê. Por exemplo, por que a gente opta por não chamar as instituições associadas de polo, e sim instituições associadas? Porque nós consideramos, todos nós, o mesmo patamar. Um polo para a gente seria uma instituição a que faz uma proposta, e tem polos que se vinculam a essas instituições. E por que eu falo que isso a gente está impactando, ou está pedindo, e não fomos atendidos, mudanças? Porque, por exemplo, a plataforma Sucupira, ela não permite que a gente faça o cadastro da coordenação nacional e do coordenador local no IFES. ela não permite dois coordenadores de uma mesma instituição. Então, o nosso coordenador local do IFES, ele não tem acesso à plataforma Sucupira, porque só permite uma coordenação, e eu estou lá posto como coordenador. Então, isso é um problema. Por quê? E por que ela entende isso? Porque, exatamente, ela entende que existe uma instituição que essa instituição cede, e ela é que coordena as outras. Então, esse é um diferencial. E a outra, que foi um... E, para a gente, é algo muito caro, existe na plataforma Sucupira a exigência de que todos nós atuemos também na graduação. É assim que está lá e é assim que está inserido para colocar atividades na graduação. Só que, em nosso caso, em muitos casos aqui, a gente tem uma exceção forte em cursos técnicos. E isso, para a gente, é muito importante. É importante que a gente esteja ali, no curso técnico também. É ingresso de curso técnico? Não. Então, assim, primeiro eu queria agradecer à Tânia, porque, agora que ela não é mais coordenadora de área, eu posso falar, não é puxação de saco, então fica legal. Dizer assim que todo o suporte que a área vem trazendo para a gente, que a Tânia tem trazido para a gente, para a gente aprender, então, numa atitude verdadeiramente cooperativa, colaborativa, solidária, e eliminando essa coisa da competição da pós-graduação, que a gente vê, às vezes, em outras áreas. A outra questão é que eu fiz a solicitação para a Tânia, na época do preenchimento da sucupira, fui eu que fiquei responsável por coordenar um pouco esse processo, e a gente optou, então, por fazer a inserção das aulas nos cursos técnicos integrados, nos cursos técnicos, e a inserção dos bolsistas de ensino médio, e a produção científica também colaborativa com esses bolsistas de ensino médio, só que a gente teve que dar a volta. A gente teve que colocar como se esses estudantes fossem graduação e colocar lá dentro do campo de observação, dizendo, olha, essa aula que foi considerada graduação, esse estudante que está colocado aqui, na verdade, ele é do curso técnico profissional, e a gente está inserindo porque a gente entende que a relação dos institutos com o curso técnico profissional é a mesma da universidade com a graduação. A gente vai, a gente tem um tempo para perguntas. Alguém me ajuda com o microfone? Ou vocês vêm aqui, para não ter o deslocamento. Pode ser? Bom dia a todos. Sou o professor Edilson, do Instituto Federal do Mato Grosso. Gostaria de agradecer à Tânia pelas apresentações. Surgiu uma dúvida. Eu achei muito interessante a avaliação da rede ser diferenciada, a avaliação dos programas profissionais serem diferenciados ao acadêmico. Isso, afinal de contas, nós somos diferentes. Agora, uma outra questão, porque os outros editais, tanto da CAPES, como CNPq, Fundações de Amparo à Pesquisa, para projetos de pesquisa, pós-doc ou professor visitante, parece-me que ele está entendendo que só existem programas acadêmicos. Existe algum movimento no sentido de considerar as particularidades dos programas profissionais? Olha, você tem toda razão. Na realidade, a gente tem colocado isso como um problema na CAPES. Sempre temos pautado isso lá, especialmente essas quatro áreas que têm mais programas profissionais. e isso é da história. Existe uma reserva de mercado para o financiamento da pesquisa junto aos acadêmicos, e quase nada para os profissionais. Os profissionais foram pensados para atender ao mercado. Mercado, entre aspas. Então, o mercado que se vire e que financie tudo. Só que, de repente, eles viram que, além do mercado, também tem uma área pública importante, que tem especialmente a área de ensino, e o campo do ensino, que não está só na área de ensino, que é público, majoritariamente público. A gente provou que é 90% público. Então, que é um equívoco muito grande você não ter uma política para financiar pesquisa e inovação no setor público estruturado da pós-graduação em mestrados profissionais. Eu não sei quando é que isso vai mudar. Existe um movimento mesmo, depende de pressão. Então, quanto mais pressão vocês fizerem, melhor para a gente apoiar lá dentro. Lá a gente só tem, assim, nem voto, a gente só tinha voz, porque a gente era suplente Estou sendo suplente do efetivo que tem direito a voto no CTC. E o próprio CTC está com o seu poder atualmente, mas sendo um pouco revisado, porque desde o novo CTC foi indicado, não teve nenhuma reunião do CTC. Ele está sendo reunido em colégios, separadamente, e está sendo reunido não o CTC completo, com as 49 áreas, mas apenas os efetivos. Então, Marcelo não teve ainda nenhuma reunião específica do CTC. Vai ter agora, em julho, talvez, a primeira. Vamos ver como é que vai ficar o desdobramento da CAB. Acho que, como tudo no país, vai depender do que acontece no país esse ano. Todos os desdobramentos dependem disso. Mas, com certeza, precisa haver esse movimento, porque a visão de que nos profissionais se faz pesquisa e inovação, ela tem que ser confirmada. É uma tese que tem que ser confirmada. E ninguém melhor do que os institutos federais para provar essa tese e comprovar essa tese. Eu acho que vocês vão dar um reforço muito grande a essa tese. Porque os outros mestrados profissionais, especialmente os profs disciplinares das outras áreas, eles foram montados por programas acadêmicos. O Prof. Mate foi... O único que foi mais por programa profissional foi o Prof. Física, porque ele teve uma participação ativa da área de ensino através da Sociedade Brasileira de Física, onde a área de ensino era forte e ainda é forte. Mas os demais foram todos acadêmicos. O Prof. Arte não tinha nenhum mestrado profissional em artes. Então, o Prof. História não tinha mestrado profissional em história. Então, são Profs que estão inspirados na visão acadêmica. Eles não têm experiência de mestrado profissional. Então, é mais difícil. E a própria área de educação, só muito recentemente que abriu mestrados profissionais. Então, tudo isso depende de pressão. Estamos aí para pressionar mesmo. O número de mestrados profissionais é grande na área. Por isso que eu digo que não pode ter... Tem que repensar essa questão da representatividade, porque, ao mesmo tempo que é bom ter 36 IES novas, elas não são 36 programas novos, elas são uma rede nova. Então, como é que seria... Qual é a proposta de vocês para a representação da rede na área? Eu acho que vocês têm que fazer uma proposta. Antes que a gente tenha que pensar nisso, porque a gente nunca pensou, nem nunca pautou isso em seminário, é importante vocês levarem uma proposta para o próximo seminário de área. Tinha alguém lá atrás? Sou eu. Vicente, sou pró-reitor de pesquisa e extensão do Instituto Federal Fluminense. Parabenizar a organização, o comitê gestor pela organização do evento, mas muito por trazer a professora Tânia aqui, que nos traz aqui uma série de informações importantes, que eu recomendo, inclusive, que as nossas instituições possam estar discutindo essa apresentação para estar norteando as nossas publicações, nossos direcionamentos. Professora, eu fiquei muito... São dois pontos que eu queria abordar. O primeiro, quando a gente tocou com relação à relação do Prof. EPT com os programas na área de ensino existentes nas instituições. Você citou alguns aí, nós temos uma situação semelhante. O que você propôs exatamente? Essa é a primeira questão, que eu fiquei preocupado um pouco com o desencaminhamento. E a outra questão é como que a área tem discutido o doutorado profissional, pensando nesses programas em rede, qual é o caminho que deve ser trilhado, pensando no futuro em ter também o doutorado profissional em rede, calculados nesses programas que já existem. Muito obrigado. Bom, primeira pergunta. Eu não tenho proposta ainda, não. Eu só tenho alerta. O primeiro alerta é o programa em rede deve fortalecer os programas individuais, não deve enfraquecer os individuais. Então, como é possível você atuar em até três programas como docente permanente, eu acho que deveria ser compartilhado ao máximo a capacidade docente dos programas em sede com os programas em rede. Não deve ser vista como mutualmente exclusiva ou como mutualmente competitiva. Um impedindo o outro. Não deveria ser. Eu acho que cada um vai encontrar a sua melhor solução. Mas não é pelo fato de um estar sendo docente num programa que não deve atuar no outro. Acho que o que for necessário para fortalecer um programa deve ser buscado. E aí vocês vão encontrar a melhor solução. Dentro da lógica de que um docente permanente pode atuar em até três programas como docente permanente. Sendo que, na área de ensino, para atuar como docente permanente, tem que ter dez horas de dedicação semanal ao programa. Portanto, se um docente do ISP que tem atividade de graduação, que tem atividade de ensino tecnológico, tem atividade de ensino médio, tem que manter horário de atividade em outros segmentos, em outras modalidades de ensino, ele tem que compatibilizar isso nas 40 horas. Então tem que tomar muito cuidado para não ficar sobrecarregando ou fragilizando o seu corpo docente. porque com menos de dez horas, nove horas ou oito horas semanais, você também pode ser docente, só que tem que ser docente colaborador. E não tem problema nenhum em ser docente colaborador, porque tem os mesmos direitos do docente permanente. Pode ser orientador, pode atuar em disciplina. Qual é a diferença do docente colaborador para o docente permanente? A carga horária. E a produção do docente permanente, do docente colaborador, só é contada no programa a produção com o dissente. Enquanto que a produção do docente permanente é contada a produção com o dissente e a sua produção isolada, sem necessariamente o dissente. Então essa é a diferença do docente colaborador permanente. Então às vezes é melhor você ter um docente com duas horas para o programa, mas ele ser colaborador do que você perder aquele docente e você perder aquela capacidade de orientação no programa. Por quê? Porque o programa, o ideal é que você tenha ampliação do número de vagas mantendo a capacidade docente. Se você analisa o número de vagas que você tem por docente, a média na área é quatro. O ideal é chegar a oito. Chegando a oito, você potencializa o número de vagas sem ampliar o corpo docente. Atualmente a gente não tem feito isso. A gente tem ampliado o número de programas e ampliado o corpo docente, mas não tem ampliado o número de vagas. Em parte porque não tem bolsas. Mas também em parte porque a gente não tem estimulado que os docentes tenham muitos alunos. Claro que é uma opção pessoal de cada docente, quantos alunos ele quer ter. E claro que a gente desestimula que sejam 20 alunos por docente. 15 alunos por docente. A gente botou lá o limite oito. Mas a gente não tem chegado nem a oito. Tem chegado, em média, de modo geral, tem sido dois, três. A média geral da área foi quatro. Não sei como é que está sendo no próprio EPT. Mas não tem que ter medo de oferecer vaga, gente. E tem que ter possibilidade de fazer grupos de pesquisa com os alunos em orientação compartilhada, em orientação em grupo, em orientação coletiva. Essa é uma inovação também que nem todo mundo viveu. Nem todo mundo participou. Muitas pessoas tiveram uma orientação muito personalizada, muito tutorial. Outros tiveram orientação em grupos de pesquisa. Então, isso também é uma experiência que varia de universidade para universidade, de instituição para instituição. O esquema de orientação. Porque, às vezes, você pode ter dias de reunião de grupo de pesquisa que funcione alguma orientação coletiva para três alunos, quatro alunos. E você não precisa marcar um horário de orientação para cada aluno. Com isso, você otimiza seu tempo de docência. Então, não tenho nenhuma recomendação a fazer. Eu acho que vocês é que vão descobrir a relação entre os programas em sede e os programas em rede. Segunda pergunta, doutorado profissional. Doutorado profissional não tem nenhuma resposta concreta ainda, porque nós não temos o doutorado profissional em nenhum documento diário das 49 áreas. O MEC saiu com a portaria do doutorado profissional sem que a CAPES nunca tivesse discutido isso, sem que o CTC nunca tivesse discutido isso. Então, como o MEC saiu com a portaria, a CAPES teve que abrir... O sistema já existia para mestrado e doutorado, e já existia... Foi simplesmente abrir o sistema para modalidade acadêmica ou profissional. E agora a demanda está lá. Nós, no último seminário diário, discutimos um pouco isso, definimos que não seremos contra, e tinha gente com a proposta de ser contra, de não receber a proposta, de não avaliar. Essa proposta terminou sendo descartada, não chegou a ser nem votada, ninguém sustentou essa proposta no plenário do seminário. E nós resolvemos que... Nós sabíamos que iam ter propostas no sistema, que vários mestrados profissionais iam fazer propostas de doutorado profissional. Nós resolvemos fazer a seguinte recomendação que está no relatório do seminário, não está no documento diário, está no relatório do seminário. Primeiro, doutorado é doutorado. Tem que ter qualidade de corpo docente e tem que ter qualidade de formação. Então, não vai ter muita diferença de parâmetro de corpo docente para credenciamento de doutorado. Então, a gente não deve alterar o nosso parâmetro de produtividade do corpo docente para credenciar um doutorado. Deve ser o mesmo do acadêmico. A diferença do acadêmico para o profissional deve ficar no trajeto da formação do aluno e no tipo de tese, no tipo de projeto e de produto, que deve ser uma coisa mais aprofundada do que aquilo que foi feito no mestrado profissional. Mas a gente só foi até aí. Então, isso é tarefa da atual coordenação, definir o texto do documento diário referente a doutorado profissional. E o CTC vai discutir pela primeira vez em cima dos casos concretos. Porque essa também é uma discussão. O CTC não discute, a priori, o que... Ele não normatiza, a priori, um determinado processo. Ele normatiza em função da demanda. Então, ele espera vir a demanda. A área de ensino foi criada por causa disso. Tinha demanda reprimida de cursos de ensino em saúde que a saúde coletiva não queria aceitar e que a educação não queria aceitar. E que o ensino aceitou. Então, o ensino passou a ser não só de ciência e matemática, mas também de saúde. Então, para não ser ensino de ciência, matemática e saúde, ficou o ensino. Foi simples assim a questão da área de ensino. Além disso, teve outras questões. Mas essa foi a questão objetiva. Tinha demanda para além das ciências e da matemática. Então, agora, como tem demanda de doutorado profissional, vamos ver o que apareceu de demanda, qual é o grau de qualificação dessa demanda, qual é o tipo de demanda. Enfim, aí vão analisar casos concretos e vão talvez tirar diretrizes a partir desses casos concretos. Depois vocês chamem o Marcelo aqui, que ele vai fazer melhor orientação do que eu para os doutorados em rede. Mas doutorado acadêmico em rede já tem vários. A gente está sistematizando isso num artigo justamente para poder aprender isso. Professora, Eduardo Catarinense. Só um minuto antes. Vamos fazer o seguinte. Tem o Eduardo, tem a Deise inscrito aqui na fala. Duas professoras. Nós vamos encerrar nessas quatro aqui para não avançar muito no tempo. E a gente vai continuando conversando depois. Está bom? A respeito da produção intelectual, e uma das coisas que a gente vai produzir exatamente são os vários produtos, muitos são passíveis de invenção, propriedade intelectual. A pergunta é que ali nos critérios avaliativos existe o elemento URL, ou seja, a explicitação. Muitas vezes, quando a gente vai proteger a propriedade, ela tem um elemento que é, até por cinco anos, a não publicização. Como que a gente vai trabalhar com essa questão da propriedade intelectual e a sua publicização? De como isso a gente pode materializar quando for para colocar no sucupira? Eu acho que não vai ter problema, porque a patente já tem um campo da sucupira separado dos materiais educacionais. E a patente pode ser avaliada separadamente. O que acontece na área de ensino é que quase não tem patente. Então, a gente terminou não valorizando patentes como produção técnica. Ela entra, talvez tenha tido dois ou três no quadrinho todo registradas. Então, a gente não valorizou como produção técnica. Ela não é uma coisa comum entre os programas. Mas ela pode ser registrada e pode ser contabilizada. A gente pode ver, talvez, agora com o Prof. EPT, se isso for uma questão que os discentes estejam produzindo, talvez vocês possam rever essa questão e colocar como um produto à parte, como um produto técnico tal como, sei lá, a biotecnologia, como a área de interdisciplinar. Eu acho que tudo que a gente puder aproveitar da nossa grande área, de outras áreas da nossa grande área, materiais, interdisciplinar e biotecnologia, olha lá no documento de área como é que eles avaliam patentes e faça uma proposta de adequação disso para a área de ensino. No próximo seminário de área, a gente discute e usar um parâmetro de uma área irmã dentro da mesma grande área para ser aplicada a área de ensino. No momento, a gente não está valorizando muito porque não teve. Exatamente foi por isso. Bom dia, muito obrigada. Foi esclarecedor. Eu fui coordenadora de um programa 7 na área de educação e eu não tinha ideia do crescimento exponencial da área de ensino e da riqueza. Mas eu vou fazer uma propaganda e uma pergunta. Você vai me desculpar a propaganda, mas é tão oportuno que ontem eu fiz a conferência aqui de abertura e esqueci de comentar que eu sou editora de uma revista que se chama Trabalho e Educação. Uma revista muito antiga. Aliás, a propaganda é para vocês, para vocês entrarem no site. É uma revista que se pretende completamente livre livre de custos para submissão de trabalhos e livre de custos também para acesso. Ela se chama Revista Trabalho e Educação. Ela já tem uns 20 anos. Foi criada lá na UFMG pelo Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Educação, fundado pela professora Lucília. E eu estou atualmente na editoria com outros colegas do NET. Essa revista é a A2 na área de ensino, o que muito nos alegra. Agora eu estou entendendo que vocês são todos nossos convidados a, primeiro, submeter trabalhos, porque conta na área. Não é isso? Ela é A2. E na educação? Na educação, ela é B1. Mas a outra pergunta é sobre isso. Então, eu convido vocês a conhecerem a produção da revista, a submeterem artigos. Ela é toda de acesso livre. A gente espera, apesar do pouco apoio institucional, que ela continue assim. E também peço a vocês, como vocês estão muito avançados na ponta da integração curricular, é muito difícil encontrar gente que também tenha parâmetros tão avançados para avaliar. Então, ao submeter artigo, ao se credenciar para submeter artigo, se credencie também para parecerista, pelo amor de Deus. Porque, senão, eu posso passar a avaliar mal os artigos de vocês. Eu preciso de muitos pareceristas. Então, a propaganda é essa. A outra questão que também é muito interessante para nós da revista e para todo mundo é sobre a unificação do quales periódicos. Porque, exatamente, nós somos A2 na área de ensino e B1 na área de educação. Então, são áreas irmãs. Mas, pensando na diversidade disciplinar que existe aqui, eu também gostaria de saber disso, não só em relação à área irmã, mas em relação às outras áreas. Porque, como é uma área... O campo trabalho e educação é muito transdisciplinar, nós precisaríamos... E nós vemos investindo no sentido de puxar artigos em várias áreas, na sociologia do trabalho, na economia do trabalho, na área da saúde. Saúde e trabalho, saúde e materiais. Saúde, trabalho e materiais, trabalho e geografia. Então, o que acontece? Nós precisaríamos que a área interdisciplinar fosse muito potente e que houvesse essa equalização de quales, pelo menos em grandes áreas. Eu não sei o que você fala disso. Na interdisciplinar, ela é qual? Na interdisciplinar, ela não está com a boa avaliação ainda, mas vai melhorar, porque nós estamos puxando por exemplo, artigos do campo trabalho e saúde, trabalho e economia, trabalho e sociologia. Então, nós estamos puxando de várias áreas. Puxando significa fazendo isso que estou fazendo aqui, fazendo propaganda. Obrigada. Eu tenho tempo para responder? É o seguinte, essa questão do quales periódicos é muito interessante, porque muita gente pergunta, quando é que o ensino e a educação vão unificar o quales? É óbvio, devia unificar. É muito óbvio. Mas se fosse tão óbvio, já tinha unificado. Não é tão simples assim. Porque, quando a área se constituiu, ela se constituiu por divergências graves com a área de educação. E uma das divergências era justamente a visão do espaço de produção teórica sobre o conhecimento de ensino. Então, isso foi um campo de história e epistemologia de configuração da área que foi diferenciando. Aos poucos, isso foi ficando, na realidade, foi ficando mais abrangente. A área de ensino foi ficando mais abrangente e foi incorporando mais elementos da área de educação, mais periódicos da área de educação. Quando eu cheguei em 2013, na coordenação de área, tinha 1.500 periódicos, e não chegava a 100 periódicos em A1 e A2. A maioria dos periódicos era B3, B4, B5. E era uma loucura, porque era a única área que tinha uma distribuição binomial negativa na distribuição dos periódicos da área. Então, isso não é normal. Normal é uma normal. Era você ter pouco no início, muito no meio e pouco no fim. Não podia ter uma coisa assim. Uma curva ao contrário. E aí a gente trabalhou na criação de critérios da área que reequalizassem aqueles periódicos que estavam na nossa área. Porque o qualis de uma área não é feito pela nossa vontade. Ah, eu quero que tal revista esteja no qualis. Não. Ele é feito das revistas, dos docentes, dos programas da área que publicam naquele quadriênio. Inclusive, assim, 2017 zerou o qualis. Aquele qualis que a gente está usando, que é o de 2016, é só uma referência. Ele não vai ser o qualis que a gente vai usar para avaliar. O qualis que a gente vai usar para avaliar é o qualis que vai ser feito 17, 18, 19 e 20, com todas as revistas registradas no coleta, 17, 18, 19 e 20, dos 180 programas. Quanto mais programa, mais diversidade, mais variável qualis. Quando eu entrei, tinham 1.500, agora tem 2.800 periódicos. Então, a comissão do qualis entra um em um, um a um, cada um dos periódicos, avalia os critérios, e a gente usa o critério de indexação internacional, em três estratos, critério de escopo, educação, ensino, cognição, enfim, em inglês, em português, e interdisciplinaridade. Então, especialidade é o primeiro critério, interdisciplinaridade é o segundo, disciplinaridade afim, psicologia da educação. É psicologia, mas é da educação. É o terceiro critério. E o quarto é disciplinaridade. Então, assim, eu que trabalho com educação para medicina, educação em parasitologia. Eu publico numa revista de parasitologia, numa revista de doenças negligenciadas. Isso nunca vai ser visto na educação. Então, termina entrando na B1 ou na B2, porque a revista é disciplinar, mas o tema é de ensino. Ou, às vezes, não é de ensino, às vezes é um tema específico. Mas, se eu não publicar com um tema específico, como é que vocês vão saber que eu sei aquele tema? Para poder ensinar aquele tema. Então, eu também tenho que publicar o meu tema específico. Então, essa decisão de se eu registro ou não um tema específico que eu publique, sei lá, mecanismo de fibrose em paciente com doença de chagas, não tem nada a ver com o ensino. Mas, como é que eu vou ensinar a fibrose em paciente com doença de chagas se eu não sei o mecanismo, se eu não publico sobre o mecanismo de fibrose em doença de chagas? Eu ensino para a graduação, eu ensino para paciente, eu ensino na divulgação científica. Então, eu ensino algo que eu faço. Então, eu provo o que eu faço e eu provo o que eu ensino. Então, eu registro as duas coisas no qualis. Um, quando é numa revista específica, você cai lá em A1 e A2. Quando é numa revista disciplinar, cai lá em B2, B3 e B4. B1, às vezes. Se ela é top da minha área. Então, na minha área biologia, ela é A1. Mas, na minha área de ensino, ela é B2. Então, as disciplinárias vão de B2 em diante. Então, a gente teve esse arranjo, ele dificilmente é aceito pela área de educação. Ou, então, vai ter que ser muito discutido com a área de educação. E ele está plenamente contemplando a área de ensino. Entendeu? Então, eu acho que é mais fácil a gente se equilibrar com a área interdisciplinar do que com a área de educação. Porque todas as áreas de educação servem para nós, mas nem todos os nossos servem para a área de educação. E a forma como a gente valorizou os nossos foi... A gente pegou todos os B1 e B2 e discutiu critérios. Como é que a gente pode promover? O que diz que esse periódico é de qualidade? Então, a gente pegou indexação, indexação em bases internacionais, indexação em bases nacionais. A gente não levou em consideração o fator de impacto. Só levou em consideração o fator de impacto para classificar os periódicos disciplinares. Os periódicos de educação, a gente não levou em consideração o critério de fator de impacto. Então, com isso, são muitos critérios que são associados para fazer a estratificação. Por isso que é diferente, entendeu? Tem duas perguntas próximas. Eu vou pedir para fazerem as duas logo. Ok. A professora Tânia já termina. Responde e já encerra. Está bom? Bom dia, professora Tânia. Inicialmente, gostaria de parabenizá-la pela excelente palestra. Foi muito esclarecedora. Eu sou professora Rosa, do Instituto Federal do Tocantins. Nós estamos começando agora em agosto a nossa primeira turma. Então, eu tenho uma dúvida. Tenho sempre falado com os colegas. O mestrado profissional, porque eu venho da área acadêmica. O mestrado profissional, nós vamos ter que ter um produto. Mas existe alguma necessidade de o aluno ter também algo escrito? Ou ele, se ele tiver um produto, ele não precisa de ter uma linha sequer? Obrigatoriamente, algo escrito. Na área de ensino, a dissertação é obrigatória. Está no nosso documento diário. E deve estar no regimento do próprio EPT. Senão, não teria sido aprovado. Entendeu? Se não tivesse sido no regimento do próprio EPT, não teria sido aprovado. Dissertação é obrigatória. Ele tem que escrever coisa. Não tem um limite de número de páginas. Pode ser uma dissertação de 50 páginas. A dissertação tem que contextualizar como é que o produto foi desenvolvido. Por que aquela pesquisa foi desenvolvida? Qual é a relação daquela pesquisa com a prática daquele indivíduo? Qual é a base teórica que sustentou aquela pesquisa? E qual é o produto que foi gerado? E o produto, se ele for uma melhoria desse microfone para poder falar melhor? Não adianta ser o microfone e tudo bom. Você vai ter que ter a foto do microfone, o esquema do microfone e lá um textozinho igual como se faz com patente. Vai ter que estar lá tudo esclarecido e você vai encartar aquilo ali. Você não vai encartar o microfone. Pode até encartar o microfone numa escultura 3D. Tem gente que já está fazendo isso. Já está encartando o produto dentro. Tem vídeo encartado, tem DVD encartado, além da URL citada. Tem produto encartado que vai junto, história em quadrinho encartada. Então, de modo geral, a dissertação tem um texto e tem um encarte do produto. Porque o produto tem que ser separado da dissertação. Mas ele tem que estar encartado de modo a você poder ter a dissertação com o produto associado. A dissertação é obrigatória. Depois o Rony confirma isso para mim. Pessoal, assim, no anexo do regulamento que está no site, tem isso bem detalhado. A gente está trabalhando um pouquinho diferente da área. A gente trabalha com o produto, com a necessidade de produto, com a aplicação desse produto, que depois a gente vai falar, principalmente hoje na sala destinada à orientação, vai se trabalhar com a questão da aplicação do produto. E a gente trabalha com o relatório desse produto em formato de artigo ou dissertação. Esse formato artigo ou dissertação, por exemplo, a dissertação, ela tem um número de páginas que é de 60 a 100 páginas. Então, tudo isso, o artigo é de 40, 70 mil caracteres. Tudo isso está colocado lá no anexo do nosso regulamento. E, então, vocês podem consultar lá. E uma outra questão que eu queria dizer, assim, é... O nosso programa tem uma característica um pouquinho diferenciada. Nós trabalhamos com a carga horária de 15 horas para o docente. E nós não trabalhamos com docentes colaboradores nesse primeiro momento. Que também está lá no anexo do nosso regulamento. Docente permanente com carga horária de 15 horas. Então, tudo isso está especificado lá. E são opções que o programa vem tomando. É, só dizer que, justamente, o programa foi mais rigoroso do que a área. O que foi bom. Porque vocês mantêm um padrão de qualidade. E essa questão do artigo, quando eu falo dissertação, não é só a dissertação clássica de alguns programas acadêmicos. É porque quem é de outras áreas que não as áreas de humanidade, sabe que as dissertações e as teses em outras áreas, elas também têm artigos encartados. Então, o meu programa, por exemplo, uma dissertação pode ser capítulo 1, artigo 1, capítulo 2, artigo 2, capítulo 3, artigo 3, capítulo 4, produto 1, capítulo 5, produto 2. E você tem uma introdução que amarrar tudo e uma conclusão geral que amarrar tudo. Entendeu? Isso, para mim, é uma tese do meu programa acadêmico, que tem 16 anos. Entendeu? E foi uma tese... A minha tese de doutorado, não sei quantos anos atrás, ela foi assim. E era num programa super tradicional, na UFRJ. Então, existem programas que já fazem isso há muitos anos. Então, quando eu falo dissertação, ela também pressupõe artigos. E, bom, aí a questão de ter ou não um artigo, como a Reamec botou, artigo para defender, o CTC não tem posição sobre isso, não. Cada programa tem a sua definição e cada área... As áreas não têm definição. O programa é que define. O programa é que define. Lá no meu instituto, por exemplo, tem programa que obriga a submissão, tem programa que obriga a publicação, tem programa que não obriga a nada. E, no Instituto de Biofísica, quando eu defendi, não era nada obrigatório, depois passou a ser obrigatório, e agora tem gente que se nega a participar de banca, se a banca tiver artigo. Porque acha que quem escreveu não foi o aluno, foi o orientador. Então, você tem de tudo, entendeu? Dentro do mundo da discussão sobre o que é a avaliação. Desculpa. Tem a última lá? Bom, bom dia, Tânia. Serão duas juntas. É um prazer revê-la novamente. A gente aqui do Espírito Santo, eu estava falando com o Alex, que a gente fica muito feliz por esse reconhecimento. Eu e o Alex, a gente estava na gestão do EduSimat na época do quadriênio, e não foi nada fácil. Eram horas e horas atualizando aquele sucupira e ensinando os professores a atualizarem o Lattes. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para tirar duas dúvidas. Uma é com relação ao Creative Commons, que a gente já viu em alguns documentos, mas hoje na sua apresentação eu não vi, e aí eu queria saber se vocês avançaram em alguma discussão. E a outra é sobre os recursos educacionais abertos. Porque como a gente vai usar o Educaps, e essa coisa do Réia está um pouco forte em alguns locais, e saiu uma portaria recente para a educação básica, e aí eu queria saber se a gente também vai ter que ter essa preocupação, ou se tem algum grupo estudando isso, para os nossos produtos educacionais. Eu não posso te responder muito, porque eu não tenho grande experiência nisso. Eu sei que o Educaps, tudo que você coloca ali, automaticamente é Creative Commons. Se você colocar no Educaps e der autorização, você está dando autorização via Creative Commons. Agora, sobre o Réia... Alex é do GT, de materiais. Então, ele que pode responder, não sou eu, não. Desculpe. Não, não tenho resposta, não. Não tenho resposta, não. Obrigada, Tânia. Na continuidade, acho que é esse o tema da discussão, é produtos, não é? Gente, Vamos agradecer e... Por favor, salve de palmas. Brindezinho para você. Obrigado. A gente reservou a manhã de hoje para falar dessa temática. Então, a próxima fala continua muito próxima e, muito provavelmente, deve ter até alguma inserção, inserção da Tânia, mais uma vez. A gente tem outras questões aparecendo por aqui, e a gente vai discutindo ao longo desse seminário ou em outros momentos. O seminário sempre é um momento curto, embora pareça que é longo, para a gente falar de todas as questões. A gente vai fazer o seguinte, a gente tem uns recados para dar para vocês. A gente não vai ter intervalo. Quem quiser ir ao banheiro, no momento vai, volta, tomar um café, vai, volta. Mas agora ninguém sai. Agora a gente tem uns recados importantes para vocês. Então, por favor, vocês aguardem um pouquinho antes da gente ter a próxima fala. Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Que bom, não é? Vocês estão acordados, não é? Bom, primeiro dizer que a coordenação não colocou ninguém na mesa aqui para me dar apoio. É uma reclamação essa. Depois dizer que eu estou numa situação... Filmado. Não estou sendo filmado, como sempre. Numa situação tanto quanto delicada. Primeiro que é falar de produto educacional E ter na plateia a Tânia Isso já é um negócio bem complicado Sim, ótimo, é claro, óbvio E depois que essa programação Quem estava previsto para falar isso era a Michele Que é a professora lá, coordenadora do FRJ Que acabou não conseguindo vir por problemas maiores Mas, de qualquer forma A discussão de produto educacional A gente já tem fazendo há um bom tempo E aí eu vou inserir outras pessoas que têm feito isso Rony, eu, a Dani, que já falou por ali E a própria Michele Da experiência que a gente tem tido No outro programa, lá do IFES, que a gente faz parte Programa esse que a Tânia já falou aqui mais cedo E a gente estava ali até inchado Então a gente tem passado lá no EduCimate Por uma experiência bem legal em relação ao processo de produção de produtos educacionais Então já uma discussão construída há um bom tempo Alguns professores, especificamente a Dani Tem feito uma discussão bem legal Sobre os processos de produção Então a gente tem uma disciplina que discute com os alunos Então a gente vai tentar trazer um pouco dessa experiência E aí eu vou contar, óbvio Com a ajuda, então, desses colegas Especialmente Dani, Rony Antônio Henrique também, que é do programa E, óbvio, Tânia E a ideia é o seguinte Eu estou aproveitando a proposta da Michele Não sei se ela está ouvindo a gente no YouTube Ontem ela estava acompanhando tudo lá do Rio Então, Michele, se estiver ouvindo Beijo para você Essa apresentação é a apresentação que ela tinha preparado E aí a gente vai discutir um pouco nessa perspectiva A gente teve uma conversa rápida E nessa apresentação a gente não trouxe a discussão A Michele não trouxe, não tinha preparado A discussão de avaliação de produto educacional E aí se a gente vê aqui na nossa conversa Que é legal a gente fazer essa discussão A gente chama de novo a Tânia E a Tânia vem para ajudar a gente Para a gente discutir a avaliação Rony chegou a comentar, estou falando disso E aí pode ser uma demanda daqui do grupo Não, Alex, vamos parar e vamos fazer isso Então, assim, eu vou tratar um pouco Da discussão de produto educacional Que a área tem feito Algumas coisas já A Tânia já trouxe Então não vou nem ficar entrando muito em detalhes Na própria fala dela E aí a gente trouxe muito rapidamente Uma experiência de um produto educacional Lá do EduCimate Que tem uma relação mais próxima com a gente Que é um produto educacional De um aluno da Michele A gente até tem outras relações Porque a gente tem, por exemplo, produzido A gente, eu e Rony, especialmente Produzido material didático para o Proeja Nessa perspectiva de pensar É um material didático que traga Contribuições na constituição desse currículo integrado Que a gente fala tanto nele Então, e isso tem uma relação muito direta com a gente Paula balançou a cabeça ali também Paula também tem feito isso lá em Rio Pomba Bom, mas então a gente vai trazer essa experiência E depois a gente vai trazer A gente convidou duas professoras Para apresentarem as discussões O que já tem sido discutido Dos produtos dos seus alunos Já dessa turma em 2018 Então, aí depois a gente abre um tempinho Para a dos Anjos e para a Roberta E aí, ontem, de pronto assim Eu falei, caramba, o meu orientando está aqui Representante de Sente do Polo Adão, topo apresentar? Também já está mais ou menos construído E o Adão, que é bem corajoso, topo Então, depois a gente traz o Adão E aí a gente vai ver também Uma outra ideia Que é a apresentação de um produto Que está sendo construído Mas ele mesmo apresentando Então, acho que isso vai dar uma diferença Beleza? Então, vai ser mais ou menos isso A nossa proposta E aí a gente vai controlando o tempo E vendo como é que a gente vai organizando Pode passar, Roberto Então, a nossa proposta aqui É discutir um pouco o que é o produto Acho que ficou ruim Acho que comeu algumas letras aí O que o produto precisa ter E depois se tem que colocar em prática Ou não Essa é uma questão que a gente Tem discutido bastante Pode passar Então, esse é o link Da pasta de documentos Da área Ou onde a gente consegue acesso Aos documentos da área E é no site da Capes E aí no site da Capes Que a gente vai encontrar Todas as referências Que a gente vai trazer aqui E que a Tânia já trouxe mais cedo Pode passar Bom Só para a gente lembrar A gente é um mestrado profissional E o mestrado profissional São Isso aí é um extrato retirado do documento de área Os mestrados profissionais da área de ensino Não são variações ou adaptações Dos mestrados acadêmicos Já existentes na área Então, essa especificidade Que a Tânia também já tratou mais cedo E a gente já tem discutido isso em outros momentos São intrinsecamente diferentes A diferença Uma das diferenças, pelo menos Vai se dar na produção De um conhecimento No processo de produção De um conhecimento aplicado E aí é esse que nos traz Então, seu foco está na aplicação do conhecimento Ou seja, na pesquisa aplicada E no desenvolvimento de produtos E processos educacionais Que sejam implementados Em condições reais de ensino E aí a gente já responde A nossa última pergunta Sim Tem que aplicar Eu acho que a gente vai precisar falar da avaliação Para a gente explicar, né, Tânia Por que tem que aplicar E o que essa aplicação significa na avaliação Pode passar Bom, a Tânia já trouxe O que a área hoje compreende Como um produto educacional E essa compreensão Ela é ampla Então, mídia educacional E aí Vídeo, simulação, animação, videoaula Experimento virtual Áudio Objeto de aprendizagem Aplicativo de modelagem Aplicativo de aquisição e análise de dados Ambiente de aprendizagem Página de internet Blogs Jogos educacionais E ainda tem Um tal do etc ali Ou seja Esse escopo é grande Depois, protótipos educacionais E materiais para atividades experimentais Então a gente pode estar falando De algum tipo de aplicação direta Dentro de um laboratório Ou até mesmo Experimental fora do laboratório Proposta de ensino Sugestão de experimento E outra atividade prática Sequência idática Proposta de intervenção Roteiro de oficina Esse tem sido Agora eu vou falar Da nossa experiência Do CIMAT Esse tem sido Onde que a gente mais tem produzido A nossa maior produção É na área de proposta de ensino E aí a gente tem basicamente Duas grandes frentes Que é uma proposta Numa perspectiva de sequência didática Que quase sempre Envolve a educação básica Então direta educação básica Não necessariamente Só em espaços formais Às vezes Na perspectiva de espaços não formais Ou a proposta de processos mais amplos Como cursos ou oficinas Processos que começam e finalizam Nessa perspectiva Olha, é um curso Ele vai durar 30 horas E ele termina Começa e termina Estou dizendo isso Porque a sequência didática Ela entra no meio De um outro curso Só para a gente entender Essa questão da temporalidade Talvez As três propostas Que a gente trouxe hoje Para apresentar Do nosso Aliás, as quatro A do seu sino também Estão nesse grupo aí De proposta de ensino Material textual E aí Manual Guia Texto de apoio Artigo em revista técnica Ou de divulgação Livro didático E paradidático História em quadrinhos Similar Material interativo Jogos, kits e similares Vocês viram que também Tem um monte de interseção ali Mas o jogo já tinha aparecido lá antes Mas lá a gente está falando de mídia Mas se é mídia Aparece lá e aparece aqui Então E atividade de extensão Daí Exposição científica Curso, oficina Ciclo de palestra Exposição Atividade de divulgação científica E outras E aí de novo Oficina e curso Por exemplo Também vai aparecer na extensão E aí eu já vou aproveitar Para Relatar um pouco dessa experiência Quando A gente tem trabalhado Com As propostas de ensino E que essas propostas de ensino Se caracterizam Em espaços e tempos maiores Maiores No sentido de Vamos pensar assim Que tem uma finalidade Começa Se desenvolve E acaba Estou dizendo isso de uma oficina Estou dizendo isso de um curso E aí vai A gente tem Buscado sempre Trabalhar Paralelamente Lá no IFES A gente trabalha em duas frentes Ou a gente trabalha Com projeto de extensão E aí Naturalmente A gente tem Dois projetos Desculpa Dois produtos A gente tem Um projeto de extensão Que é o Projeto do curso O nosso projeto de extensão Ele não é O curso Ele não vem Detalhado Não é assim Ações que vão ser feitas E tal É um projeto mais Geral Vamos dizer assim E a gente tem A própria O próprio curso em si Que É executado Então A gente tem Dois produtos E às vezes O curso em si E aí A estruturação A organização Ele vem de forma Mais Organizada Numa publicação Separada O projeto de extensão Outra publicação Separada Com registro Na pró-reitoria de extensão E aí vai E a dissertação Ou artigo Então pode passar Roberto Bom Aí É a nossa página Lá do nosso programa Do EduCimate E como é que a gente tem acesso Aos produtos Bom Isso é uma questão interessante A Tânia falou ali Rapidamente Dos critérios Que são Postos Na avaliação De produto educacional E um dos critérios É Aliás Isso não é critério Não é nem critério De avaliação Isso é Critério Para ser avaliado É possuir um RL Possuir um RL Significa Que o cara Vai clicar E vai baixar Um PDF Ou vai abrir Um vídeo Ou seja lá o que for Direto Então Todos os nossos Produtos Lá no EduCimate Estão na página Do 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 programa A gente ainda não Está implementando Diretamente o EduCapes Mas nossos produtos Vão passar E para o EduCapes Também Isso é um outro Um outro Critério Que a gente ainda Não conseguiu cumprir Mas todos os produtos Estão ali Não EduCapes Não A publicação Em Repositório Esse é o critério É o EduCapes Em si Não É o repositório E a gente Não tem ainda Os nossos produtos Em repositório Então vamos lá Vamos pegar Essa experiência Pode passar O seu sino Aluno Foi aluno nosso Lá no No mestrado Foi orientado Então pela Michele Coorientado Pelo Renato O Renato É Lá da Fiocruz E Hoje Só para a gente ter uma ideia Hoje o seu sino Está lá na Fiocruz Fazendo doutorado Orientado pelo Renato E coorientado Pela Michele Então A pesquisa De mestrado dele Hipertensão arterial E agentes comunitários De saúde Uma proposta De formação De serviço O seu sino Acho que ele é dentista Não é isso, Rony? Dentista, não é? A formação dele E aí o que que ele O que que ele fez? Ele fez um curso De formação Daí aproximação Com Com a nossa Com esse Com o próprio EPT Que ele fez um curso De formação Para agentes Comunitários de saúde Então Um curso de formação No trabalho Diretamente Então Ele estruturou Esse curso Fez uma parceria E aí Tinha a parceria Da Fiocruz Com a coorientação Do Renato E fez uma parceria Com a Secretaria Municipal de Saúde De um município Do norte Do estado Exatamente onde O seu sino mora E onde ele trabalha Então essa relação Com a comunidade Local E o envolvimento dele No espaço de trabalho Que ele Pertence Então Ali tem mais ou menos Os passos O curso A primeira etapa Foi esse planejamento A pesquisa Foi submetida Ao comitê de ética Aprovada E aí então A elaboração De um projeto De extensão Então Submete o projeto De extensão O projeto de extensão Lá no IFES E aí eu acho que é uma coisa Que a gente também Precisa pensar E ver como é que está Essas coisas Tem uma grande vantagem Esse Quando Falaram aqui Que vocês vão receber O certificado De participação Por e-mail É que a gente Usa um sistema De registro De certificado Que a extensão Usa Aliás Esse seminário Também É um projeto De extensão E aí a gente Entra lá no site E cadastra Todo mundo Todos os participantes Do projeto de extensão No caso Esses participantes São os agentes comunitários De saúde Que fizeram o curso Mas é também O próprio Seu Sino A Michele O Renato Eles também entram Como coordenadores E como Ministrantes Do curso No caso E aí Depois que termina E aí O coordenador Entra lá Dá um cliquezinho E libera a certificação O cara recebe Um e-mail Dizendo Olha Seu certificado Está liberado Ele vai lá e baixa Tem uma autenticação Eletrônica E tal Ele imprime aquilo Aquilo pode ser verificado E aquilo não se perde Daqui a dez anos O cara Ah Eu fiz aquele curso De agente comunitário Com o seu Ele entra lá no link Baixa de novo O certificado Isso é uma segurança Que a gente dá Até para quem Está envolvido Nos projetos Então Por isso que a gente Tem ficado Se esforçado Para trabalhar Sempre na perspectiva Ou De uma extensão Ou de ensino Porque também O processo é o mesmo Quando é um projeto De ensino E aí o curso Então aconteceu Lá em Aimorés E depois A avaliação Do curso E aí O produto dele Então É exatamente Esse O projeto Desse curso Dessa ação Beleza Vamos então Passar Ah não Ainda tem mais Algumas questões Desculpa Aí a Michelle Trouxe então Para a gente Algumas coisas Que estão lá No nosso regulamento Que Rony já falou Aqui E Cris Também já falou Então A gente está trabalhando Com duas ideias O produto educacional E o relatório O produto educacional É Aí a Michelle Coloca ali Quando não for concreto O que a gente faz Então O que a gente É outra coisa Quando a gente tem produzido Por exemplo A gente tem uma Uma aluna Que defendeu Há pouco tempo Servidora lá Nossa Que ela fez Um curso A distância De formação De professora De matemática O que ela fez Ela pegou Uma sala No Moodle Ela pegou A sala No Moodle E ela organizou A sala Ela apresentou A sala Por meio Do que poderia Chamar de um manual Alguma coisa assim Que é uma coisa Impressa Impressa Que fala Da sala Então a sala Em si E o curso Que está na sala É um produto Mas não é um produto Como disse a Michelle Ali Concreto Não se pega Você tem que entrar E acessar Ela então Pega Aquela Todas as atividades E tudo Que está na sala E transcreve Isso Para um Guia Ou alguma coisa Que oriente Que explique O que é aquela sala Isso gera um PDF É outro produto Então a gente De alguma forma Tem buscado também Concretizar O que não é concreto Então se a gente tem Estou tentando lembrar Outro aqui Mas Sempre nessa perspectiva De produzir um material Bom A gente tem um produto Mas a gente pode ter Dependendo do produto Um outro produto Que é Tratando Ou especificando Detalhando Aquele produto Pois é Exatamente Se eu tenho Por exemplo A gente Acho que ainda não teve Mas organização de evento O evento em si Pode ser o produto Pô Mas como é que Como é que você Materializa isso Uai Faz um relatório do evento Com fotos Com os textos Que foram discutidos Com E aí vai Então Com vídeo Se tiver vídeo Então Essa é uma possibilidade Foto Print de página Dossier Relatório técnico E o relatório Que Tânia disse aqui A obrigatoriedade Da dissertação E aí eu vou Reforçar A obrigatoriedade De um texto Dissertativo Que pode ser O que a gente Está chamando Dissertação Ou artigo A gente Está O nosso programa Afinado com a área Roberta Então Agora sim A gente Então Vai Passar Para as Apresentações Então Foi esses três Que eu tinha falado Empoderamento Feminino Educação Integral Arte Trabalho Que é Da aluna Juliana Pancera Espíndola Orientando Da professora Maria dos Anjos Do Instituto Federal De Santa Catarina Tempos e espaço Para repensar O currículo Com estudantes Do ensino técnico Integrado Ao ensino médio Também Do Instituto Federal De Santa Catarina Da aluna Ana Cláudia Burmestre E a professora Roberta Que é orientadora E a pesquisa Como princípio educativo Contribuições Para a formação Profissional De alunos O curso técnico Guia de turismo Do Proeja Que é O trabalho Do Adão E os orientadores Somos Eu e Zezé Está bom Então a gente passa Para a apresentação Das meninas E depois a gente abre Para a discussão Beleza? Bom dia Bom dia a todos O meu nome é Roberta Eu sou docente Do polo do IFSC E eu quero primeiro Falar um pouquinho De onde Eu me coloco Primeiro que eu sou Formada em ciência Da computação Minha graduação É na ciência Da computação Sou doutora Em educação E a minha orientanda Que é a Ana Cláudia Ela é Licenciada Em letras Nós temos Isso é muito presente No programa Nós temos Uma Multi E aí Além Dessa coisa toda Eu fui É a minha primeira orientação Como Orientadora principal Viemos Quase todos De programas acadêmicos Então é muita coisa nova Para a gente Poder entender E associar Um ano atrás Quando a gente fez O primeiro alinhamento Lá em São Paulo No IFSP Eu saí de lá Assim Meu Deus O que é esse produto Educacional Porque Nos nossos programas Acadêmicos A gente não fala disso É muito difícil Você pensar E você materializar A tua pesquisa E aí Nesse ano A gente vai Estudando Vai tentando Encontrar caminhos Vai Nessas idas e vindas A gente consegue Chegar Então agora No dia 3 De julho É a qualificação Eu tenho Três orientandos Então uma é da letras Uma é pedagoga E um é Da enfermagem E eu sou da ciência Da computação Então É uma coisa assim O trabalho Da Ana Cláudia Que foi a escolha Que eu fiz Ah, e tem mais um detalhe Eu sou professora Do ensino médio integrado E professora Do mestrado Nós não temos curso De graduação No nosso campus Eu sou do campus Chapecó O polo É em Florianópolis São quase 600 quilômetros De distância Então também tem isso São os desafios Que eu acho Que a gente Vem aprendendo Muito com isso E tem valido Muito a pena Porque são desafios Diários quase Para a gente Poder chegar aqui Quando a gente Começou a trabalhar E pensar nas pesquisas A ideia que a gente Tinha E que eu acho Que é muito importante No programa É que As pesquisas Têm que dialogar Com os espaços De trabalho Dos estudantes Quanto mais A gente Conseguir fazer Essa aproximação Eu acho Que mais Atende Aos objetivos Também Do programa E aí Quem são Esses alunos Esses alunos São docentes Que são docentes Dos IFES Mas são docentes De outras redes Esses docentes São tais E são tais Da área pedagógica E da área administrativa Da área de TI E das outras áreas Eu A Ana Cláudia Ela é Licenciada em letras E ela é assistente De alunos Então ela é uma TAI da área pedagógica Quando a gente Fala em ensino A gente consegue Fazer uma aproximação Muito mais rápida Com a docência Mas Como é que a gente Ia pensar Como é que a gente Ia Pensar Essa dissertação O IFES Que fez a opção Entre o artigo E a dissertação Pela dissertação Pela elaboração Da dissertação E do produto educacional E aí Como é que se pensou Essa aproximação Então Surgiu a ideia De trabalhar Os tempos E espaços Para repensar O currículo Com estudantes Do ensino técnico Integrado Ensino médio Pode passar Alex Então aquilo que o Alex Fala antes Dentro da tipologia Do documento de ensino Da CAPES Da área São essas as categorias Pode passar Alex E o que a gente Apresenta Fica dentro Fica encaixado Então como proposta De ensino E o produto É um roteiro Para oficinas formativas Como é que a gente Pensa isso A concepção De oficina Eu trouxe Alguns elementos Da qualificação dela Que eu acho Que são importantes Porque Quando a gente Fala em produto Por exemplo Alex Deu um exemplo Da Curso de extensão Não é Bom Agora A minha dissertação Vai ser o curso de extensão Eu vou organizar o curso de extensão E está pronto o meu produto Na verdade A gente pensa Que esse produto Ele nasce De uma pesquisa Muito maior Uma pesquisa Antes Essa pesquisa Teórica Empírica São os elementos Que vão constituir A elaboração A aplicação E a validação Desse produto Pode passar Alex E aí Ontem à noite Eu coloquei aqui Só a parte Para a gente Antes de chegar Na metodologia Do desenvolvimento Da pesquisa E do produto Da elaboração Do produto Qual foi a pesquisa Teórica O recorte teórico Que a Ana Cláudia fez Então ela trabalhou Com a educação profissional Com tradições históricas Desafios atuais E com a questão Do currículo integrado As concepções Os sujeitos E os sentidos Da integração Pode passar Bom Então gente É assim Eu poderia vir aqui E apresentar O produto educacional Que está se propondo É um roteiro Assim Antes disso A gente entendeu Que esse roteiro Ele nasce Como eu falei De uma pesquisa Que é uma pesquisa Participante Aplicada De abordagem qualitativa É com os estudantes Do curso técnico Em alimentos E edificações Integrados ao ensino médio Do campus Canoinhas Por que do campus Canoinhas? Porque é onde A estudante atua Então a gente vai Foi devagarzinho Pensando Em como fazer Toda essa aproximação Para que seja No trabalho Para que faça sentido A sua pesquisa Para que não seja Uma pesquisa solta E Com o objetivo De desenvolver E aplicar O produto educacional A partir da coleta Da coleta Da análise de dados E sobre Sob um embasamento Teórico E metodológico Apropriado Pode passar Alex Então Sobre a natureza Da pesquisa Os limites Que se impõem A qualquer pesquisa E dentro desses limites O estudo propõe Desenvolver Um processo Metodológico Participante A partir do qual Os jovens estudantes Serão estimulados A envolver-se Em análises E reflexões A respeito Do currículo integrado Produzindo conhecimentos E sentidos Sobre o currículo E sobre a sua própria participação Enquanto sujeitos ativos Da pesquisa E dos seus processos Formativos É importante também Porque a gente avalia Que esse tipo de pesquisa Ela vai Apresentar Ou vai Trazer um protagonismo estudantil Para a materialização Da pesquisa Então Pode seguir Alex Bom, então como eu falei Os estudantes que vão participar Que são A população da pesquisa São os estudantes Do curso técnico Em alimentos E edificações Integrados ao ensino médio Eles são estudantes Que estão no sexto módulo Eles foram escolhidos Porque Eles são Os primeiros estudantes Destes cursos No campus Canoinhas Então são 71 sujeitos 34 vinculados Ao técnico em alimentos 837 a edificações Pode passar Alex Bom, então Definido o que se ia pesquisar Enfim, começaram Começou o processo De Organização da pesquisa Então o primeiro passo foi Eu antes de trabalhar no IFE Eu era professora De uma universidade comunitária Lá a gente fazia pesquisa Com seres humanos E adultos Então a gente falava muito Em termos de consentimento Livre esclarecido Quando a gente chegou Começou a trabalhar Com essa pesquisa Tanto eu quanto a Ana Cláudia A gente se deu conta Que os nossos estudantes Que são sujeitos da pesquisa Muitos deles são menores de idade Então a gente Primeiro foi O desenvolvimento da pesquisa Foi precedido da elaboração Dos termos de consentimento Livre esclarecido Para os estudantes Que são Maiores de 18 anos E do termo de assentimento Informado Livre esclarecido Para os alunos Que são Menores de idade Por conta das Assinaturas dos pais Ou responsáveis Além disso Nós temos No IFES Que nós não temos E isso é um problema Nós não temos Comitê de ética Então todos os nossos projetos Eles são encaminhados Para a Plataforma Brasil Quem tem também É encaminhado Mas tem as regras Das suas instituições Como o IFES Que não tem A gente encaminha Os nossos projetos Para a Plataforma Brasil E na Plataforma Brasil Eles são distribuídos Para outras instituições Isso nos causou Um certo Um pouco de constrangimento Em algumas questões E também Demora no processo De liberação Das pesquisas Porque Quando você não sabe Para onde Em qual comitê de ética Esse projeto cai Você não sabe O que esse comitê de ética Pede Então o projeto Da Ana Cláudia Foi um projeto Que foi encaminhado Para o comitê de ética Pela Plataforma Brasil Caiu em uma instituição Privada Lá de Santa Catarina Rapidinho Pediram Algumas coisinhas Que nós não tínhamos Colocado Na plataforma Foi aprovado Dos meus outros Dois orientandos Foram encaminhados Na mesma época E eles ainda estão Em outros comitês Pedindo documentos Pedindo outras assinaturas Então esse é um problema Que nós temos Pode passar Por favor Bom, então Como é que nós vamos Realizar a coleta de dados A coleta de dados Ela vai ser realizada Por meio de um questionário Com perguntas abertas Utilizando o formulário Do Google Que o objetivo É levantar informações Quanto ao perfil Do sujeito Suas percepções A respeito do currículo integrado E dos espaços De participação coletiva Já existentes Na instituição Então o instrumento De coleta de dados Foi pensado Levando em consideração A categoria Das juventudes E ele também Agora ele já foi testado Com uma amostra Antes da aplicação A gente vai também Utilizar análise de conteúdo Para fazer análise dos dados Na terceira parte Caracteriza Portanto O desenvolvimento E aplicação Do produto educacional Proposto nesse projeto A ideia É que Seguindo A ideia De Le Botterf Que sugere O trabalho com grupos Ou círculos de estudo Propõe a realização De oficinas formativas Para as quais Serão convidados Os estudantes Que responderem O questionário O propósito Dessa etapa É possibilitar Aos estudantes Conhecer E discutir O currículo De seus cursos No ensino técnico Integrado E os espaços De participação Existentes Na instituição Então o produto Educacional Ele nasce A partir De um roteiro Para a elaboração Dessas oficinas Formativas Então as oficinas São tomadas Como uma possibilidade De prática pedagógica Que busca colaborar Para a formação Integral E materialização Do currículo Integrado A partir das perspectivas Dos jovens Estudantes Que dele fazem parte Bom Aqui assim A gente está apresentando Algumas 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 etapas Sobre as oficinas Então Reflexões A partir de vídeos E músicas Que contextualizem O currículo Integrado E as contradições Que o permeiam Discussão Sobre a natureza E os objetivos Do currículo Integrado A partir de textos E documentos Normativos Que possibilitem Ilustrar Seu horizonte Formativo Bem como As contradições Que o permeiam Análise Dos dados Coletados Por meio Da aplicação Do questionário Consideração Quanto aos espaços Institucionais E participação Estudantil Sistematização E encaminhamentos Sugeridos Pelos estudantes Sobre a oficina E os espaços Institucionais E participação Estudantil Bom A parte 4 Pessoal A gente Já fez a previsão Da avaliação Desse produto Então A avaliação Do produto Vai ser feita Por meio De roda De conversa Atingindo uma amostra Dos sujeitos Da pesquisa Serão convidados Então os representantes E vice-representantes De cada turma Além de mais Dois estudantes De cada turma Dessas mesmas turmas Totalizando Oito pessoas Então a gente Vai fazer a avaliação Do instrumento E do produto Com esse grupo De pessoas Pode passar Alex E aí Depois disso O roteiro Testado O roteiro Da formação Testado Então ele vai ser Feito o processo De encartar Então vejam que tem Todo um processo De pesquisa Que vai subsidiar A elaboração Desse roteiro De formação Para esse processo Formativo É meio confuso Mas A gente acha que tem Todas as etapas Organizadas E dentro do que a gente Pensa que seja Uma proposta adequada Para aquele público Para aquela estudante Naquela condição De trabalho Para contribuir Com o seu trabalho Enquanto técnica Em assuntos educacionais A gente tem E ela qualifica Agora E aí a gente Vai avaliar A partir da qualificação Também Contribuição Dos colegas E aí Vamos Vamos seguindo Obrigada Obrigado Obrigado Roberta Então agora A gente Chama dos anjos Você faz as apresentações Faço Ficar aqui Que a gente Tem que ser filmada Gente Bom dia Bom dia Boa tarde Também sou professora Do Instituto Federal De Santa Catarina E coordenadora Do mestrado Lá E eu vim apresentar Um produto De uma aluna Pode passar A Roberta Empoderar mulheres Libertando mulheres Pela formação Arte e trabalho É da Juliana Panceira Espíndola Minha orientanda E os sujeitos Da pesquisa São 15 mulheres privadas De liberdade Do presídio feminino De Tubarão Santa Catarina Pode passando O objetivo É ofertar o curso Empoderamento feminino Educação integral Arte e trabalho E a gente Vai realizar Com esse Com essa pesquisa Depois eu vou mostrar O contexto Que ela surge Porque foi Esse momento De muita tensão Porque assim Essa aluna Tinha um projeto Aprovado E aprovado Já na plataforma Brasil E a diretora Pediu Que ela alterasse O projeto Porque ela Também é TAI Assistente de alunos Queria que ela Coordenasse um projeto No programa Mulheres Mil Submetido No edital De extensão E aí A gente teve Que alterar Todo o percurso Ela ia trabalhar Com as Mulheres Mil Que ela já tinha Feito uma oficina De bijuterias Ela é design De bijuterias Assistente de alunos E aí a gente Teve que mudar Tudo Eu tive que começar A estudar Sobre mulheres Presidiárias Porque aí a gente Mudou o público Era Mulheres Mil Mulheres em Liberdade De 20 a 60 anos Que ela fez Toda a proposta Que ela vai fazer Aqui com Mulheres Privadas De Liberdade Ela fez Uma oficina E ia continuar O trabalho E isso Meio que Mudou No meio do percurso E eu gostaria De dizer Assim A ansiedade Que esses alunos Têm Ontem eu estava Mostrando para a Roberta Vários Vídeos Mensagens De voz chorosa Professora Eu não vou dar conta São dois trabalhos O outro Não Então vamos mudar Mas assim O mudar Significa a gente Reestruturar Já um percurso Traçado Então Aí Essa proposta Hoje Já vou mostrar Onde ela se situa Dentro de qual contexto Aí ela vai realizar Um evento De mostra Da coleção E acessórios femininos De Frida Kahlo Com as peças Produzidas pelas alunas Durante o curso Introduzir arte e cultura Criando um momento cultural Frida e nós Onde serão lidos trechos Dos diários de Frida Kahlo E diários das alunas E vai exibir peças De bijuterias Produzidas no curso Empoderamento feminino Educação integral Arte e trabalho E proporcionar um momento cultural Frida e nós Aos familiares E as presas Que não participaram do curso São 76 presas Então a gente já fez um contato Com a diretora do presídio O IFSC já tem uma história De parceria Com as mulheres Privadas de liberdade E aí desse público De 76 15 Se disponibilizaram A participar E a gente tem alguns Alguns assim Alguns cuidados Por exemplo Porque elas vão trabalhar Com materiais Para fazer as bijuterias Agulhas Enfim E todo esse cuidado Isso tudo foi Trabalhado Imagine também A atenção da orientadora E para deixar A orientanda tranquila Não chore Ontem eu mostrava Para a Roberta Um áudio Assim Professor Eu não vou dar conta Como é que é Mas enfim Vamos lá O porquê da escolha E porquê Assim Ela é especialista Em Frida Kahlo Eu não Tive que aprender Um monte Estudar E ir atrás De artigos Para orientar Foi um trabalho Meio de garimpagem Mesmo E aí a gente Encontrou Esse trabalho De Viana Que eu trouxe Porque o título É muito significativo Tinta e sangue O diário de Frida Kahlo E os quadros De Clarice Lispector Viana afirma Que essas mulheres Tornaram-se Elas próprias Artífices De uma imagem Identitária Que lhes assegura Um lugar Legitimado E reconhecido Na ordem Pública E assim Argumenta Frida Kahlo Teve sua vida Marcada por Tragédias E transformada Em arte De uma maneira Fascinante De uma história Tão intensa E dramática Ela conta Com cores Suas faces Em suas faces Um cem número De vezes No corpo De uma obra Intensamente Autorreferencializada Teatralizar A existência Na hora Que a gente Pega o diário De Frida Kahlo De Frida Kahlo Eu trouxe umas imagens Para vocês São imagens Muito fortes E o diário É com tintas Com cores fortes E com palavras Assim Às vezes Frases e palavras Jogadas É uma obra De arte É Frida Kahlo Aprendi um monte Que tive Frida Kahlo Prisioneira De seu próprio corpo Porque ela ficou presa Muito tempo À cadeira de rodas Sem poder andar Então ela vai trabalhar A questão Do aprisionamento Numa cadeira De rodas Numa cama Com aprisionamento Feminino Ela consegue Fazer Esse jogo Muito bem feito A aluna Teve sua vida Marcada por acidentes Cirurgias Abortos Mutilações Traumatismos E tudo isso Aparece registrado No diário Construído de palavras Desenhos E cores Que dá para ver Uma percepção dramática Da existência Os textos São intensamente Coloridos Em tons fortes Gritantes E os desenhos Que se entremeiam Aos escritos Apresentam intensidade De uma pintura gestual O que torna o diário Uma peça Para contemplar E decifrar Assim Algumas oficinas Com as mulheres Do presídio De caçador Serão inspiradas Em Frida Enquanto possibilidade De entrelaçar Liberdade Vida e arte Rumo à produção Do conhecimento Trilhas já percorridas Porque Trabalhar com esse público É extremamente desafiador E aí a gente A gente já tem No Instituto Federal Uma pactuação Do IFES Com objetivos Do milênio Do desenvolvimento Pertentável E esses objetivos Que foram lançados Na Organização Das Nações Unidas Em 2016 Fazem parte Dessa agenda 2030 E lá tem os objetivos Pode passar, Roberta E dentre um desses objetivos São vários objetivos Da agenda Eu só recortei esse Que é aquele que mais foca No nosso trabalho Que é o número 5 Alcançar a igualdade de gênero E empoderar mulheres e meninas Então Pode passar E Depois eu falo nisso Então assim O nosso primeiro trabalho Vai ser um resgate O capítulo 1 Como a Roberta colocou Nós trabalhamos com a dissertação Vai ser assim Um histórico Do que o Instituto Federal Já fez Em termos de trabalho Com as Com as mulheres privadas De liberdade Mas que são Assim Oficinas Um curso De cabeleireiro Um dia de beleza No presídio Algumas coisas assim Mas não tem um curso De extensão E antes O projeto era De Frida Kahlo Até Nossas Marias Empoderando mulheres Era a mesma coisa Só que era só Com as mulheres Em liberdade Ou privada E aí eu trouxe Só um pouquinho Da Frida Porque os trabalhos Da Frida Frida Kahlo Em 907 e 54 Foi muito Mais do que Dor e angústia Mostrou uma personalidade Forte Convertendo-se em Uma artista Cheia de vida Sua pintura É sangue e sofrimento Mas também Festa e cor Assalto Uma mulher Apaixonada Que não se conformou Em ficar à sombra De seu grande amor O pintor Diego Rivera E que lutou Para alcançar Cada um De seus Por viver intensamente Tanto as desgraças Quanto as alegrias Com que a existência Brindou Inspirado na trajetória Da icônica Pintora mexicana Este volume Oferece um lindíssimo Passeio Ilustrado por sua vida E seu trabalho Uma biografia Tão especial Como foi a própria Vida de Frida Gente E aí assim A Luna é tão apaixonada A Luna é tão apaixonada Que eu fui adquirindo As obras de Frida E aí trouxe Só para vocês verem Assim como A intensidade De cor Pode passando Essa imagem é Olha gente Assim são imagens Muito fortes E aí as bijuterias Também Que ela sempre está Assim muito Ornada É um autorretrato E tá E esse Ele foi Ele foi Submetido à troca Foi assim O Edital Proex Fecha dia tanto Nós precisamos Submeter esse projeto Então foi final de semana Feriado Vocês trabalhando Em correções De recurso E eu ali Em Frida Kahlo Para a gente não perder a data Ele foi submetido E aprovado No Edital Proex Então ele vai ser Um projeto de Ensino Pesquisa E extensão Ele A duração dele É 96 horas E ele vai acontecer De agosto A Dezembro Porque aí tem que Tem que entregar E tá E só volto um pouquinho Roberta Programa Mulheres Sim Que são os objetivos Fomentar a inclusão Formação Autonomia Pode passar Os projetos E ações Extensão Do Mulheres Sim Da Pró-Reitoria Do IFSC Referência Aí a gente já fez Essa pesquisa 2014 2015 2016 Entre os inúmeros campos Que participaram Dos editais Participaram Caçador Chapecó E Canoinhas Que trabalharam Mas não Esse projeto De formação Curso Propostas De trabalho Voltar Pode Aí ela vai trabalhar No presídio De Tubarão Já falei E aí a gente Teve entrevista Com a diretora Do presídio Eu só trouxe Alguns excertos Assim das falas Mas até citando A Bianchini Grande parcela Das mulheres Tornaram-se Traficantes A partir De relações Íntimas Afetivas Em que entra Em contato Com a droga Com o intuito De demonstrar Alguma prova De amor São cativadas A participarem Da atividade Lista Para auxiliarem Seus companheiros Bem como Em usuários Que se envolvem Com seus traficantes Então parte Desses dados Também Veio da entrevista Com a diretora Do presídio O produto Então vai ser Um curso Aí ela fala Assim Professora No meu Tem um monte De coisa O que é O produto Educacional Aí ela está Chamando O produto E os subprodutos Então ela tem Esse curso Por que isso? Porque lá No edital E para a gente Também ganhar O edital Que foi concorrido A gente tinha Que fazer um diferencial Em relação A outros editais Submetidos E já aprovado Então tem um curso Empoderamento Feminino Porque aí Vão psicólogas Fazer esse trabalho Com as presidiárias Vão estar trabalhando Vai alguém Da arte Terapia Para compor Essas horas E o curso É educação integral E habilidades sociais Arte e cultura Mundo do trabalho Empreendedorismo Onde entra A questão Das bijuterias Aí palestras Técnicas de equipe Para empoderamento Então assim No capítulo 1 A gente está Estudando Fundamentando A nossa compreensão Com as pesquisas Que publicam Sobre esse empoderamento Feminino O que é esse termo E a montagem De bijuterias Oficinas culturais E artísticas Pode passar Aí vai fazer Um evento Público-alvo Eu acho que já falei Isso lá Frida e nós As alunas Vão estar caracterizadas De Frida Kahlo Eu estou colocando isso Porque ela fez isso Com as mulheres Sim E as mulheres Se arrumaram Ela fez um desfile De bijuterias Organizou o local Não com as mulheres Privadas de liberdade Mas já tem visita No presídio O local Onde poderá ser feitas As oficinas Quem vai acompanhar Isso já está tudo Encaminhado Porque um processo Em parceria com o IFSC Que já tem um histórico E ajudou nessa E aí Tá Isso aí eu tinha que colocar Porque aí fiquei desesperada Meu Deus Como? Aí cheguei lá No livraria da UFSC E falei assim Sempre estou lá Pelo amor de Deus Vocês têm alguma coisa Que fala assim De mulheres privadas De liberdade Aí um veio E trouxe Prisioneiras Que a gente também Está trabalhando Drauzio Varela Que é da trilogia Aí veio uma outra Que já me conhece Há tempos E falou Toma esse aqui E eu tenho O prazer De dizer Que são de três Psicólogas Mineiras Porque também sou mineira E assim Gente Foi um machado Para a nossa pesquisa Um machado Um machado E aí ela faz depoimento Com mulheres De presídios De Minas Muito bom esse livro Nem está meu Está mais que orientando Mas assim E aí ela foi dando dicas Para a gente Aí tem depoimento De mulher Falar assim Olha Uma vez eu fui no shopping E tinha uma exposição De trabalhos Que os presos homens fazem Mas as mulheres nunca fazem Porque não daram oficina Então a gente vai pegando Todos os depoimentos Para articular O nosso trabalho Adensado Adensando Essas experiências Que já estão publicadas Com esse tipo Específico Tipo Específico De público Eu acho que é isso Obrigado Obrigado Os anjos Então agora a gente Convida o Adão Eu deixei ele também Se apresentar Zezé Vai ficar por aí Vem para cá Vamos ficar aqui do ladinho Do Adão Para Dar um apoio moral Pessoal Boa tarde Bom dia Não sei que horas são Eu sou aluno Do mestrado Lá do campus Vitória E vou passar um relato De experiência Nesse um ano De mestrado Então explicar mais ou menos Como se deu a construção Do meu projeto De pesquisa Até o presente momento Está em fase ainda De elaboração Bom Deixa claro que inicialmente Quando eu passei Nesse mestrado Eu não tinha ainda Sistematizado O que eu ia pesquisar Não tinha um projeto De pesquisa pronto Eu estava com o interesse De articular A minha formação Acadêmica Com a atuação Profissional Eu sou formado Em história Licenciatura plena E bacharelado Em história E trabalho No IFES Campus Vitória Lá eu faço Acompanhamento pedagógico De alguns cursos Do Proeja Proeja articula Educação básica Educação profissional Enfim E lá a gente tem Quatro cursos Metalurgia Segurança do trabalho Guia de turismo E CAD Todos Integrados ao ensino médio De jovens e adultos Então a minha ideia inicial Era fazer a articulação Da minha formação Acadêmica e história Lá do Proeja Inicialmente eu pensei No curso de turismo Bom O primeiro esboço Do meu projeto Lá atrás Eu estava A ideia era articular História Com o curso de guia de turismo Aí a gente estava pensando Em fazer algo relacionado Ao patrimônio histórico E cultural De Vitória Aí o produto Seria até um Um site Ou um aplicativo Então a gente estava Até pensando grande O produto estava muito bonito A ideia estava muito boa Mas assim A pesquisa Não estava Estava meio desalinhada Não estava combinando Com o produto Estava meio Estava prevendo Que aquilo dali Não daria certo A pesquisa E o produto Estava meio desalinhado Então conversando Com a Lex Com a Maria José E também lá nas aulas Que a gente teve Lá no primeiro semestre Bases conceituais Seminário de pesquisa Metodologia Aí algumas coisas Foram ficando mais claras Sobre como seria Essa pesquisa E o produto Também Aí surgiu a ideia De trabalhar fontes históricas Eu sou historiador Trabalhar fontes históricas Para ajudar na formação E atuação profissional De alunos do curso técnico De guia de turismo O curso técnico em guia de turismo Ele tem várias atribuições E uma das atribuições É obviamente Recepcionar visitantes Levar os visitantes Para pontos turísticos Monumentos Passar informações Sobre esses monumentos E muitas das informações São informações históricas Também Então a dúvida Como que esses alunos Ou futuros profissionais Do curso de turismo Obtêm essas informações Históricas Para passar para os visitantes Então a ideia Da minha pesquisa inicial A ideia dessa pesquisa Desse projeto Que eu estou fazendo É proporcionar Esses alunos E futuros profissionais Que eles possam Ativamente Fazerem pesquisas autônomas O aluno O profissional O pesquisador Então o próprio aluno Construir o conhecimento Ontem a gente estava vendo aqui Que o nosso mestrado Ele tem duas bases Muito fortes O trabalho com o princípio Educativo E a pesquisa Com o princípio educativo Então eu vou trabalhar Nessa segunda ali A ideia da pesquisa Com o princípio educativo No caso lá Dos alunos Do curso de turismo É que eles possam De forma autônoma Fazerem pesquisas Que sejam relevantes Para a atuação Para a formação E para a atuação Profissional Futura Bom E no caso Da minha pesquisa Isso daí está relacionado Às fontes históricas Que o aluno Possa ter condições De fazer pesquisa De fontes históricas E que isso seja útil Para a formação E atuação profissional Deles no futuro Bom Qual seria O produto educacional Então assim O produto educacional Vai ser uma intervenção Em sala de aula Com um grupo de alunos Ali do curso técnico De guia de turismo Uma turma de alunos E a gente vai fazer Oficinas De prática De pesquisa De fontes históricas Como que vai ser Essas oficinas A gente dividiu Em duas partes A primeira parte Vai ser na sala de aula E a segunda parte Vai ser lá No arquivo público Do Estado do Espírito Santo Porque o arquivo público É um local Que tem um acervo Imenso De fontes históricas Variadas Então acho legal O aluno Ter o contato Também Na prática Com as fontes históricas Então lá no arquivo público Porque na sala de aula Fica um pouco teórico Muito teórico Eles não tem acesso A prática Então essa oficina Vai ser em duas partes A primeira Na sala de aula E a segunda Lá uma aula prática No arquivo público Do Estado do Espírito Santo E o objetivo Da oficina É inicialmente É explicar O que são fontes históricas Onde esses documentos São encontrados Mostrar o acervo Lá do arquivo público Do Estado do Espírito Santo E principalmente Articular Essas questões Esse acervo Com a área De atuação profissional Dos alunos do curso São alunos do curso De guia de turismo E eles podem utilizar Essas fontes históricas Para subsidiar E até ajudar Lá na formação E na atuação profissional Do curso Então seria Seria mais ou menos Daí A pesquisa É uma pesquisa De natureza qualitativa E de intervenção E tem o objetivo De investigar As possíveis contribuições De oficinas De práticas De pesquisas De fontes históricas Para a formação E atuação Profissional Dos alunos Do curso Esse trabalho Eu já submeti Ao CEP Há uns dois meses Atrás Já foi aprovado No mês passado Então a gente Deve começar A fazer essas oficinas Em agosto Ou setembro Mais ou menos Por aí Então Aí a gente já vai ter Uma noção melhor Quer complementar Alex e Zezé? Acertei Então Mais uma vez Agradecer A Roberta Não é Roberta? Ah, está ali Roberta A dos Anjos E o Adão A gente estava comentando ali Eu e Rony Da riqueza Que é Esses relatos Como que a gente tem Coisas muito legais E aí eu estava pensando A gente tem uma proposta Lá de De um evento Para apresentação De pesquisa Um pouco mais para frente E aí eu estava pensando Caramba Esse negócio vai ser Um troço muito doido Porque Se a gente ouve três Aqui A gente já fica assim Bom A gente vai abrir para a fala Mas eu queria Só antes de abrir para a fala Chamar a atenção De algumas coisas Que eu acho Que foram pontuadas E que talvez Tenham passado Na minha fala inicial A primeira questão É E a gente já tem discutido isso E insistido É a vinculação Dessa Da pesquisa E é óbvio Do produto educacional Com a realidade Em que o nosso aluno Está inserido Então As três Apresentações Hoje Mostram isso Muito forte A outra questão É óbvio É o respeito A formação Desse nosso mestrando Então A gente A Roberta falou Dos anjos Estar numa situação Um pouquinho mais tranquila Em relação a isso Mas o Adão Não falou aqui Mas o Adão É formado em história Eu sou formado em matemática Apesar de doutorado Mestrado, doutorado Em educação São áreas adversas Daí a Zezé É a historiadora Que dá O suporte ali Mas Esse respeito A atuação profissional E a formação Do mestrando É importantíssimo E aí uma coisa Que o Adão Chamou atenção E eu acho Que A própria Trabalho Que a Dos anjos Apresentou Que é A Necessidade E a importância Do vínculo Entre A pesquisa E o produto Quando o Adão Vai dizer aqui Assim Não, a gente Estava lá Com uma ideia Mas a gente Não estava conseguindo Juntar as duas coisas Se Existem Duas coisas Já tem problema Então Se existem Duas coisas Já é um problema Quando ele fala De consegue Juntar as duas coisas Já é um problema É uma coisa Então Aí quando Nesse relato Depois a gente Viu Então Que seria Esse o caminho E tal E aí ele não Fala mais De duas Que ele conseguiu Juntar duas coisas Porque agora É uma coisa Só A pesquisa E o produto Precisam Caminhar Juntos Eu não posso Pensar Uma pesquisa E depois A construção Do produto Ou Um produto E depois Uma pesquisa É uma coisa Que vai Ser interligada Que vai se juntando Então beleza Isso que eu acho Que eu tinha esquecido Eu acho que As falas Chamaram bastante Atenção para isso Eu acho que são Questões importantes A gente podia abrir A gente não tem muito tempo Teoricamente Até meio de meio Mas a gente vai Tentando organizar O tempo aí Então vamos lá Boa tarde Já Eu sou o professor Jefferson Do Instituto Federal De Mato Grosso Eu sou Além do professor Do programa Do Prof. PT Eu sou Professor do mestrado Em ensino Lá em Mato Grosso Também Do IEF Que é acadêmico E eu também sou Coordenador Da agência de inovação Do NIT Lá de Mato Grosso Isso é um desafio Muito grande Porque são três áreas Distintas Que se conversam Mas tem que entender A especificidade De cada um Porque se fosse a mesma coisa A gente não tinha As diferenças Por outro lado É um desafio muito grande Porque justamente Pelo mesmo motivo As áreas são diferentes E isso é uma coisa nova No Brasil Não tem uns dez anos Que saiu a lei da inovação Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz Quando a professora Tânia Trouxe na apresentação dela A questão de patentes De registro de software E eu percebo Também na fala Dos professores Das apresentações Uma conexão muito forte Com a ProEx Que é da extensão E eu vejo um cenário Muito propício Para o próprio EPT Fazer história E impactar Não só o Brasil Mas como o mundo Incorporando inovação E compreendendo Como ele pode lidar Com esses produtos Porque quando você fala De produto É um universo Diferente Do estricto Você tem que entender Essa especificidade E assim como Todas as falas De vocês Passaram por Uma comissão de ética Um comitê de ética Para avaliar O projeto Não se falou Da agência Ou do núcleo De inovação Para avaliar Os resultados E dar o encaminhamento Adequado Porque está na lei E está no regimento De todos os institutos Que é o núcleo De inovação Que tem que acompanhar As pesquisas E avaliar Os resultados Para dar o encaminhamento Adequado Para proteger O que foi feito Dentro do órgão público E aí entra Uma seara complicada Porque quando eu falo De proteção Existem muitos Muitos preconceitos Falta de conhecimento E isso gera O que a professora Tânia Falou agora há pouco A gente só encontrou Duas ou três patentes Na área da educação Entretanto Pode haver muito Mas precisa Que tenha conhecimento Que as pessoas E nós aqui Que eu acredito Sejam pioneiros As pessoas que estão aqui Possam ter acesso a isso A todo esse conhecimento Que um núcleo de inovação Pode oferecer E aí Vem a pergunta O que a nacional Pensa sobre isso Em estreitar os laços Com os núcleos de inovação Para que seja tirado Melhor proveito Do que esse organismo Que é obrigatório Em todo o Instituto Federal Possa oferecer Vocês pensam Em fazer uma mesa redonda Trazendo o pessoal Para discutir Num momento desse O que vocês pensam Nesse sentido? Muito obrigado Bom dia Meu nome é Alberia Sou professora Do Instituto Federal Do Mato Grosso A minha dúvida Principal Foi com relação Dentre as três Os três projetos Apresentados O que Da professora Maria dos Anjos Que tem um foco Na extensão Prioritariamente E aí me veio Uma dúvida Com relação Ao que trata Nosso regulamento O anexo do regulamento Quando diz Que as nossas Nossos produtos Educacionais Devem contemplar Um grande número De Eu não sei se eu entendi errado E eu queria justamente Era esse esclarecimento Se nós devemos Os produtos Devem Eu tinha entendido Que os produtos Deveriam contemplar Somente Ensino Médio Integrado Se fosse Em espaços formais Ou não formais E aí ficou Essa dúvida Agora Porque com esse projeto Até fiquei mais animada Porque a gente Viu que tem Um Um campo Mais amplo Para a atuação Então eu estava Preocupada com isso A gente até Tinha discutido Ontem Numa reunião Do Lado Local Com relação a isso Então qual seria Esse campo De atuação Porque no regulamento Até está bem claro Que não deve ser Focado para o ensino Não deve ser voltado Para o ensino superior E que Aí logo em seguida Fala Que Espera-se Um grande número De publicação Voltada para o currículo Integrado E para o ensino Médio Integrado E aí ficou Essa dúvida Boa tarde A todos e todas Eu sou Bernardina Coordenadora E professora Do IFPE E minha pergunta Vai no sentido De Tentar ampliar Esse entendimento Sobre a questão Do produto E quando a Alex Fala sobre Um ou dois Produtos Eu fiquei Meio confusa Se a descrição Do produto Será um segundo Produto Um subproduto Ou apenas A descrição Do produto Entendi Boa tarde Boa tarde Meu nome é Lerice Sou do IFSU De Minas Eu queria fazer Duas perguntas Bem pontuais Do trabalho De empoderamento Feminino Eu fiquei pensando Talvez eu não tenha Entendido muito bem Porque a gente Pode submeter Cursos parecidos Que sejam Só cursos de extensão Cursos FIC Então Se pudesse Falar Poucas palavras O que Que diferencia Esse curso Num contexto Do mestrado Profissional De um Projeto De extensão Talvez seja A questão Da pesquisa Mas para mim Não ficou Muito claro Eu gostaria De uma especificação Fica até complementando A outra pergunta E da apresentação Do Adão Eu achei fantástico Porque mostra Para a gente Uma questão Do recorte A gente não consegue fazer Um mestrado profissional O primeiro tema Que ele falou O patrimônio Histórico Cultural Da cidade É uma tese Dependendo de como Você formula isso Uma pesquisa longitudinal É Então O recorte Muito importante Mas também fiquei pensando Como é desafiador Porque essa questão Do uso de fontes históricas É difícil até Para o professor De história E é uma coisa necessária Mas ainda é difícil Então Fiquei Muito instigada E pensando Como Se dessa visita Ao arquivo Haverá alguma parte De selecionar Alguns documentos Para Porque eu fiquei pensando Justamente isso Mas eu achei importante Essa questão Do recorte Porque a gente tem que ter Isso muito claro Porque senão A gente não vai andar Obrigado Vamos fazer então Uma rodada Daí Dependendo como vai ficar o tempo A gente abre de novo Não dá tempo Então Vamos fechar a rodada E depois A gente vai conversando Continua em outros momentos Tânia queria falar Então Jefferson A gente ensaiou A gente já conversou Um pouco mais cedo A gente ensaiou Uma aproximação Com o Profinite Então assim Essa conversa Foi uma conversa Bem interessante Com a coordenação Do Profinite A gente participou De um evento Do Profinite Que teve em Salvador No ano passado A gente tem essa ideia Da necessidade E aí eu vou falar Não é uma avaliação Da coordenação Porque a coordenação Ainda a gente não parou Para conversar sobre isso O comitê gestor Mas eu tenho a ideia De que é uma É importante essa relação E aí eu acho Que a gente tem que Começar a buscar Estreitar esses laços Talvez seja um momento Para a gente pensar De no próximo seminário A gente ter alguma coisa Voltada para isso Talvez seja interessante A gente envolver Os NITs De alguns institutos E algumas experiências Que tem acontecido Talvez até envolver O Profinite E da gente pensar Em como que a gente pode Estreitar esses laços Discutido não Mas eu acho Que a sua questão Ela talvez Provoque Essa reflexão Que eu acho Que é extremamente importante Eu vou então Rapidinho Tratar das outras questões Desculpa professora Alberia Não A gente não está fechado No ensino médio integrado A gente espera Que vão Que vão aparecer Muitas pesquisas No ensino médio integrado É uma expectativa Nossa Mas não significa Que a gente está Fechado nessa perspectiva Quando a gente traz Por exemplo A experiência Da Com as mulheres Privadas de liberdade Que a dos anjos Trouxe A gente está falando De um processo Que é um processo De educação profissional Porque é uma oficina De produção De bijuteria Então a gente está falando De um processo De produção Educacional Num espaço Não formal Então Essas experiências Todas São experiências Bem-vindas A gente já falou Isso em outros momentos Mas eu vou reforçar A gente poderia pensar Por exemplo Um processo formativo Não oficial E não formalizado Em um ambiente de trabalho Deise está por aí ainda? Deise podia ajudar A gente nessas coisas Mas assim De pensar Por exemplo Um espaço Dentro De uma fábrica Ou de um escritório Que seja E como que se dá O processo formativo Ali A gente está falando De informalidade De duas vias De informalidade Informalidade Tanto do espaço Porque ali É o ambiente de trabalho Não é o ambiente escolar E informalidade Na perspectiva Que não tem algo Formativo Institucionalizado Posso falar Do processo formativo Nas relações Do dia a dia Nas relações Do trabalho No dia a dia Por exemplo E não passou longe Do ensino médio integrado Então Essas são perspectivas Que a gente está aberto Que a gente tem que pensar Nos nossos processos Eu acho Que as outras perguntas São específicas Se as meninas Quiserem responder Lembrando Dessa questão No seminário Que o processo Sim Então O processo De produção Do produto O processo De construção Da pesquisa Essas outras questões Elas são retomadas Agora Nesse próximo momento Que a gente tem As 14 Que é a discussão Das disciplinas Obrigatórias Então A discussão Da disciplina De seminário Vai tratar Do produto Vai tratar Da constituição De um projeto Inicial E aí Envolver pesquisa Disciplina De metodologia A mesma coisa Então A gente faz Essas discussões Em outros momentos Eu vou pedir Então Para quem tinha Colocado a questão Mais específica Depois procura As meninas Para poder adiantar E o nosso Prazo Está apertado E eu vou passar A palavra Então Para a Tânia E aí A gente Encerra Está bom? Vou tentar Ser bem breve Primeiro Sobre essa questão Do NIT É muito interessante E tem Lembrar o seguinte Que De modo geral As questões Aplicadas ao ensino Elas caem mais No campo Da lei Do direito Autoral Do que na lei Das patentes E portanto A proteção Nesse caso É totalmente Diferente A proteção Na lei De direitos Autorais Quanto Quanto mais visibilidade Você tiver A prioridade É quanto A visibilidade Então Ao você botar O seu material No acervo Da instituição Ou no acervo Do Educapis Você já está Com ele protegido O seu direito Autoral Está protegido O seu direito Autoral Está protegido Quando você Caracteriza A autoria Pode ser Num Resumo Em anais De congresso Pode ser Um simples Resumo Que é Totalmente Diferente Da patente Na patente Você não Pode ter O resumo Senão Você não Tem direito A patente Então Tem que saber Muito bem Diferenciar Que produto É que produto E um produto Educacional Dificilmente É patentável Nós tivemos Na Fiocruz O jogo O jogo Zig Zaydes Não sei se vocês conhecem Foi um dos jogos Lá no início Do problema Da AIDS Foi um jogo Patenteado Depois do processo Da lei De inovação Da lei Não de inovação Da lei De direitos autorais Ele deixou De ser patentável Os jogos Deixaram De ser Patenteáveis E o processo Também de software Também tem uma legislação Diferenciada Então são três legislações Diferentes Dependendo do tipo De processo Uma vai para a patente Outra vai para a legislação De software E outra vai para a legislação De direitos autorais E o NIT tem que saber Disso tudo O pesquisador Não necessariamente Tem que dar conta Disso tudo O NIT tem que saber Disso tudo E tem que orientar O pesquisador Segundo o recorte Que também foi muito interessante Eu acho que isso se resolve Com os grupos De pesquisa Quando você pensando Uma pesquisa mais longitudinal Porque é muito diferente O programa acadêmico Que todos nós nos formamos O orientador Estava muito acostumado A ter sua linha de pesquisa Recebia o aluno Como uma mão de obra Para a sua linha de pesquisa O programa profissional É o contrário O aluno É que chega Com uma proposta Ligada A sua área de atuação E o docente É que tem que se adaptar A necessidade do aluno Isso é uma inversão completa De lógica Entendeu? A gente tem que sair Da caixa do acadêmico Para entrar no profissional E não é simples fazer isso Por isso que não é simples Ter o acadêmico Nas 49 áreas E por isso que a nossa área É uma das mais avançadas Porque já tem isso Mais avançado Então ter grupos De pesquisa Longitudinais Ajudam A você Ter um projeto E uma linha de pesquisa Em que você vai adaptando Cada recorte A vários alunos Sobre a extensão O curso FIC Pode ser um produto sim Sem problema nenhum E sobre produtos E subprodutos De modo geral Durante uma Uma dissertação Durante o processo De formação De um mestrado profissional Vários produtos São gerados Muitos produtos São gerados O artigo É um produto A exposição É um produto Se vocês pegarem A caracterização Do que é produto No PIBID O banner Que o garoto Preparou Para a arte Que ele fez Tudo isso É produto A arte Do convite Da formatura Do curso É um produto Tudo são produtos Então quando você faz Um curso completo Você tem vários Subprodutos Mas você não pode dizer Que um subproduto É um produto de menor De menor impacto O logo É um produto Então na realidade O produto Que se fala E a gente diz assim No mínimo um produto É um produto Separado do texto teórico Do texto da dissertação Isso é que é importante ter Qualquer produto Ou subproduto Então não é uma questão De ser produto Ou subproduto É a questão De você ter Uma coisa destacável Uma coisa que possa ser Registrada Avaliada De forma independente Da dissertação É só isso Obrigado Tânia Só retomar uma questão Porque acho que eu esqueci De responder Bernardina Não vou responder E aí eu queria voltar Dos anjos Eu acho que não é Subproduto Eu acho que é tudo produto Então E aí eu vou aproveitar A sua experiência Para falar um pouco Da resposta Bernardina Se você tem Uma exposição Do que foi produzido A exposição É um produto Essa exposição Não tem como materializar Certo? Aí então Ela vai registrar Essa exposição Em fotos e tal E vai fazer Um relatório O relatório Não é outro produto Porque é o relatório Da exposição O relatório É a corporificação Do produto A materialização Do produto Agora Se Falei da Solimara Se a Solimara Fez uma sala E ela faz um material Que mais do que Apresenta a sala Traz Indicações Para o professor De como ele pode Aproveitar aquela sala Traz como é Que foi a discussão Aí sim Eu tenho outro produto Então depende De como que a gente trata Se é descritivo É a descrição Do produto Pronto O produto é o outro Se ele é Analítico Obrigado Se é analítico Vira outro produto Dos anjos Eu comecei a ideia Eu só não terminei Assim O primeiro capítulo É um histórico Dos processos Já que o IFSC tem Com esses trabalhos E o segundo A gente vai trabalhar Frida Kahlo E a gente vai trabalhar A fanzine Dentro desse segundo capítulo Que ela vai fazer As exposições E vai fotografar As bijuterias E ela é uma artista Gente Assim Me deu o trabalho Ela é uma artista E ela vai colocar Essas bijuterias ali E vai produzir Uns fanzines E em cima disso Vai resultar artigo Então a gente vai trabalhar Com arte Também no segundo capítulo Então o primeiro Histórico Do IFSC Dos processos De atendimento Às mulheres privadas De liberdade O segundo capítulo É Frida Kahlo Que é a personagem Central dela E o terceiro É o produto educacional Ela que chama De subproduto Porque a gente fala É um produto E ela fala Professora Mas eu tenho Então subprodutos E eu coloquei Nesse sentido Aí na hora Que a Tânia falou Um capítulo É um artigo Outro é outro artigo E vários produtos Aí oficina Tererê Tererê Gente Então mais uma vez Agradecer Maria dos Anjos Roberta Adão Agradecer A Tânia Só um recado Houve uma inversão Entre os auditórios De bases Conceituais E seminários Então Está trocado lá Bom apetite Para todos Obrigado